Na área da 18ª legislatura, solicito às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registro as presenças dos postos de habilitação. A presidência nos tem para a primeira do artigo 100º de regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a ouvir informações e esclarecimentos do senhor Marco Antônio Soares da Cunha, Castelo Branco, diretor-presidente da Companhia Desenvolvimento de Minas Gerais Codemig, sou projeto de lei 4.996 de 2018, que visa alterar a lei 22.828, de 3 de janeiro de 2018, a fim de autorizar a referida empresa a realizar a operação de cisão, total ou parcial, fusão e incorporação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência informa que foi encaminhada a essa comissão o inteiro teor da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Codemig, realizada em 31 de 1 de 2018, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, conforme solicitada pelos autores do requerimento. A cópia já está aqui disponível, vamos colocar, disponibilizar aqui para a assessoria, para que possa digitalizar e enviar aos senhores deputados e senhoras deputadas por meio digital. Sim, deputado. Pelo amor, presidente. Tem a vossa excelência a palavra. Presidente, eu pediria a vossa excelência que pudesse suspender a reunião por dois minutos. Nós precisamos fazer um contato aqui com a liderança do bloco, pedir a vossa excelência, dois minutinhos apenas? Sim, tem a vossa excelência. Suspendo por dois minutos a presente sessão. Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a senhora Sara Menberg Smith de Andrade Duarte, procuradora do Ministério Público de Contas, o senhor Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, diretor-presidente da Companhia Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. Convidado, não compareceu e não mandou representante, sua excelência, o senhor procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné. Passo a palavra aos deputados autores do requerimento para as suas considerações iniciais. Primeiramente, deputado Sargento Rodrigues, tem a vossa excelência a palavra. Obrigado, presidente. Eu primeiro quero agradecer a vossa excelência pela presteza que a vossa excelência sempre esteve com esse integrante desta comissão. de forma muito imediata que nós apresentamos aqui o requerimento, vossa excelência se prantificou a contactar com o presidente da Codemig, o senhor Marco Antônio Castelo Branco, para que aqui pudesse ver, inclusive que não havia necessidade da convocação, que poderia ser feito o convite, e como de fato o nosso convidado aqui se encontra presente. Quero cumprimentar a nossa ilustre convidada, a doutora Sara, procuradora de contas, que também se faz presente. É um orgulho muito grande da nossa parte ter a senhora aqui conosco, até porque a senhora foi consultora desta casa, e a gente fica muito feliz de saber que hoje a senhora alçou um outro cargo de tamanha relevância e que continua com a mesma seriedade, com a mesma firmeza que a senhora sempre esteve aqui enquanto consultora, e agora nos auxiliando através do Tribunal de Contas e especialmente por parte da promotoria de contas daquela corte e podendo inclusive servir de forma mais ampla ao povo de Minas Gerais. Quero também cumprimentar da mesma forma o nosso conselheiro do Tribunal de Contas, Couto Terrão também, que se faz presente, é com satisfação. E eu tenho certeza, deputado João Leite, que o requerimento que foi assinado por V. Exª e por ex-deputado, esse requerimento, ele veio num momento muito oportuno para que a gente possa, inclusive, dirimir não só e esclarecer alguns pontos, principalmente das intenções do governo. E também aqui deixar claro ao presidente da Codemig que os deputados da oposição defendem a não cisão da Codemig, porque nós estamos aqui, aqui são os deputados já com uma certa experiência de mandato, se eu estou exercendo o quinto mandato consecutivo de deputado estadual, o deputado João Leite já no sexto, e a gente sabe perfeitamente as principais fontes de receitas do Estado e também a maneira que cada governo conduz sua política pública. E a política pública desenvolvida por determinados governos, ora, representam a esperança de um povo e a melhoria do funcionamento da máquina pública, ora, um desastre absoluto, como é o caso do atual governo. A Codemig, hoje, ela, muito pelo contrário do que disse o senhor Marco Antônio Castelo Branco, aqui hoje convidado, no seu artigo publicado no dia 6 de abril, no jornal Estado de Minas, a Codemig realmente é uma fonte valiosa de receita para grandes investimentos do Estado. Até porque o atual gestão, se é que podemos chamar de gestão, se é que podemos chamar de gestão. Eu vejo aí um amontoado de pessoas no governo do Estado, até para não ser um pouco mais duro na minha fala, até porque nós estamos no início da fala, é do meu feitio ser mais duro na minha fala. Mas eu vejo um amontoado de pessoas batendo cabeça na gestão do atual governo e demonstrando para toda a população como são irresponsáveis no trato da coisa pública, como vêm direcionando os recursos públicos. Não há dinheiro que chegue para este governo, deputado Antônio Carlos Anatas. E a Codemig, e principalmente a fatia que ela detém da extração do nióbio, que Minas Gerais hoje detém cerca de quase 80% da extração do nióbio do mundo, está aqui em Minas Gerais, através dessa mina, lá em Araxá, é uma fonte de receita, conselheiro Couto Terrão, extremamente valiosa, não para este deputado, para o senhor, para a doutora Sara, para o lustre colega deputado Antônio Carlos Arantes, ou o nosso líder da minoria que acaba de chegar, o deputado Valadares, mas para o cidadão, para o cidadão. Porque nós sabemos claramente diferenciar, presidente João Magalhães, as receitas de impostos, ICMS, as transferências da União, aquilo que entra através dos impostos, como o dinheiro que vem da Codemig, que serve para inúmeros investimentos no Estado. O governo, conselheiro Couto Terrão, quando assumiu aqui, e é bom, não há como não fazer essa contextualização para que a gente chegue, inclusive, no ponto onde nós queremos o objeto do requerimento. É necessário, doutora Sara, que faça-se contextualização. Quando o governo do PT assumiu aqui em Minas Gerais, a primeira providência que os seus líderes, e comigo, eu quero deixar claro para o presidente Marco Antônio Castelo Branco, eu não tenho meias palavras da minha fala. Eu não faço rodeio na minha fala aqui dentro do Parlamento. O governo do PT escalou Rogério Corrêa, Dorval Ângelo, Tadeu Leite, André Quintão, para que eles estarem vendendo que a gestão tucana, como eles gostam sempre de dizer, se referir, entregou ou deixou o Estado para o PT com a dívida de R$ 7 bilhões. No início, eles repetiram isso centenas de vezes e pautaram a imprensa, pautaram a imprensa dizendo que havia herdado uma dívida de R$ 7 bilhões. E aqui, eu vou sempre dar uma ênfase à minha fala à doutora Sara e ao doutor Couto do Terrão, para que o senhor e a senhora possam compreender a nossa luta e por que nós estamos na trincheira desde o dia 1º de janeiro. O governo assume com esse discurso e fala para os seus aliados aqui, repita esse discurso na Assembleia constantemente até que essa mentira possa tornar verdade. E o Partido dos Trabalhadores, doutora Sara, sabe disso melhor que qualquer outro partido do país. Conhece a chamada teoria de Gelbs, que é repetir a mentira mil vezes até que ela vire verdade. E por que nós estamos tratando esse assunto lá no início? Porque foi sob essa pretensão, a pretensão foi com esse, aliás, foi com esse pretexto, deputado Antônio Jorge, que eles venderam e pautaram a imprensa dizendo, olha, herdamos uma dívida do governo tucano de 7 bilhões. Bom, e aí, presidente Castelo Branco, eu faço essa leitura, fiz essa leitura atenta de uma crítica, inclusive uma crítica aguda que o senhor fez aos deputados da oposição, e aqui eu vou destacar o trecho que o senhor publicou aqui na nota do senhor, e o senhor não tem a noção do tamanho do orgulho que eu tenho de ser deputado da oposição nessa casa. Porque teria vergonha de ser deputado da base de um governo, de um governo, além das suas inúmeras formas atabalhoadas, a péssima maneira de administrar o dinheiro que não é dele, que é dinheiro do contribuinte. repetiram a mentira mil vezes até ela virar verdade, não deixaram a gente sequer votar o orçamento anterior, em dezembro de 2014, não deixou, porque Dorval Ângelo e Rogério Corrêa espumavam o canto da boca na tribuna ali, dizendo que o orçamento não era aquilo, que estava errado, para só depois votar o orçamento no ano seguinte. Bom, e assim continuaram com a mesma ladainha, conselheiro Couto do Terrão, repetindo isso o tempo todo. Mas qual foi a primeira providência do governador Fernando Pimentel nesta casa? Encaminharam um projeto de lei, criando três secretarias e centenas de cargos comissionados. Olha, meu colega deputado Antônio Jorge, o senhor amanhã senta na cadeira de prefeito da nossa querida cidade juiz de fora, e o senhor assume dizendo que tem uma dívida enorme. O senhor vai criar mais três secretarias? Não. O senhor não vai criar mais três secretarias? O senhor não vai criar centenas de cargos comissionados para abrigar companheiros do PT que perderam as eleições? E assim começou, conselheiro Couto do Terrão, o início desse governo. E começou de forma atabalhada, dizendo, pegamos o déficit de 7 bilhões e assim por diante, e foram criando de imediato secretarias. E nós achávamos, doutora Sara, que a primeira providência que eles iriam tomar era, ao invés de criar três secretarias, cortar três secretarias e número de cargos comissionados. Fizeram o contrário. Qualquer pai de família, por menor grau de escolaridade que ele tenha, ele sabe o que é o salário dele e as despesas dentro do seu orçamento doméstico e como fazer para equilibrar a conta. porque é uma matemática muito simples e é para o governo do Estado. Eu quero ainda dizer, doutora Sara, conselheiro Couto do Terrão, o que aconteceu? A primeira providência, depois de falar e pautar toda a imprensa que havia uma dívida de 7 bilhões, foi apropriar de forma criminosa, criminosa, do depósito particular de 5 bilhões de reais. 5 bilhões, presidente Castelo Branco. Foi o dinheiro que o governo, que vossa excelência hoje, faz parte, na condição de presidente da Codemig, abocanhou dos particulares. Não foi falta, conselheiro Conterrão, dar a oposição e a tribuna, obstruir, fazer de todos os, de usar de todos os, os seus dispositivos regimentais. Eles levaram na mão grande, na mão grande, num caso claro de apropriação indébita, 5 bilhões dos particulares. Havia uma dívida de 7, tomaram 5. E o particular que estava litigando durante 15, 20, 30 anos, tiveram que engolir seco e falar agora, se quiser, volta ao judiciário e cobra novamente aquilo que já estava depositado. aguardando a deliberação final do juízo. E aí, por diante, continuou a saga e a sede insaciável, deputado Antônio Carlos Arantes, do atuou o governo em buscar mais dinheiro para o governo. Assim foi com o refis. Aprovaram o projeto que tratava dos refis, para que as empresas pudessem pagar suas contas. Segundo informações aqui do próprio presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado João Magalhães, levaram em torno de 3 a 4 bilhões. Depois tiveram o depósito, porque precisava colocar a venda, parte dos imóveis, e entregar outros 6 mil imóveis do Estado ao interesse particular. Aprovou também os projetos do fundo imobiliário. E por aí, doutora Sara, foi sendo feita essa destruição da economia. Em janeiro de 2016, o governo do PT, aqui nessa casa, disse o seguinte, olha, eu até acreditei, deputado João Leite, deputado Valadares, entendemos que passou o ano de governo, escapueira baixou, o governo deve ter entendido, olha, eu acho que eu preciso realmente equilibrar contas. vão fazer uma reforma administrativa, mandar um novo projeto para cá um ano depois, conselheiro Cotterrão. E o que fizeram novamente? Criaram mais três secretarias. Ao invés de cortar gastos, criaram mais gastos. Então, criaram seis secretarias, centenas de carros comissionados. Hoje pela manhã, presidente Castelo Branco. Eu estava vendo a foto da inauguração do Centro de Referência de Direitos Humanos, do antigo assédio do DOPS, e se Deus quiser, nós vamos reverter aquilo ali. Vamos reverter, já no ano que vem, vamos reverter. Será um pedido que eu farei pessoalmente ao mais competente, ao mais preparado nesse Estado, chamado Antônio Augusto Anastasia. A foto de Biel Rocha e de Nilmari Miranda. Essa foto, sabe o que fez lembrar? São os companheiros que estão lá abrigados na Secretaria de Direitos Humanos. Uma das secretarias que eles criaram. Não cortaram. Centenas de carros comissionados foram criados, doutora Sara. Seis secretarias. levaram o projeto falando, falando que havia solução, nós vamos aprovar o fundo imobiliário, vai ter a solução, vamos equalizar as contas. Vamos tomar os 5 bilhões de depósitos, vamos equilibrar as contas. Vamos aprovar o refis, que vamos equilibrar as contas. E agora, presidente Castelo Branco, a defesa que o governo e que vossa excelência faz é que se vender os ativos da Codemig, a parte mais valiosa é aquilo que o cidadão tem como a única fonte de investimento para as futuras gerações, como eu estou vendo ali vigendo, jovens, que não vão ter mais. Se o governo do PT torrar isso aqui a preso de banana, porque o nosso tribunal de contas dessa vez se agigantou, e aqui eu quero dizer que eu sou um crítico quanto mais do tribunal de contas, a população não pode ter essa visão, mas desta vez, na figura da doutora Sara, do conselheiro Viana, contra o Terrão e de outros conselheiros, se agigantaram e viram, olha, o que estão querendo fazer com a Codemig é uma covardia, uma crueldade? Não é com a empresa, é com o povo. Porque foi com esse dinheiro, sim, senhor Castelo Branco, que o governo passado construiu a Codemig, não foi com dinheiro de imposto de CMS, não, foi com dinheiro da Codemig. Tamanha a capacidade que ela tem de investimento para as futuras gerações, seja na educação, na saúde, na segurança. E muito pelo contrário, muito pelo contrário, presidente Castelo Branco, nós da oposição não fazemos politicagem como faz o governador que vossa serência está hoje servindo. Nós não. Até porque nós já preparamos um substitutivo, doutora Sara. Caso sejamos vencidos na nossa obstrução, ao final, o nosso substitutivo prevê que o investimento da venda da Codemig será totalmente destinado, vinculado a saúde e a segurança desse Estado. Aí sim, se os deputados da base de governo entenderem que realmente querem o bem para a população e o governador que é o principal coordenador dessa ação catastrófica, aí sim, nós vamos caminhar junto e aprovar o requerimento. Por ora, o que nós estamos assistindo, diferentemente do que disse o senhor Castelo Branco, dizer que os deputados da oposição estariam fazendo politicagem, que não queriam a estabilidade econômica do Estado, a recuperação financeira do Estado, pelo contrário, o conselheiro Cotterrão, nós não queremos ver a politicagem de uma venda, de torrar aquilo que hoje, segundo, segundo, o próprio Tribunal de Contas, tem uma expectativa da ordem de 22 bilhões o valor desses ativos e o Pimentel querendo torrar por 4 bilhões. Qual o objetivo? Esse é o ano de eleição, meus jovens. Esse é o ano de torrar o dinheiro, entregando uma ponte para um prefeito, um posto de saúde, meio quilombo, dois, três quilombo de lama asfáltica. Pergunte ao pessoal de Araxá, está aqui o deputado, o deputado Bosco, que representa a cidade de Araxá. Pergunte se eles estão felizes com isso, pergunte se eles querem a venda. Eu tenho certeza que não. Eu quero aqui, presidente, não entrei na parte mais técnica ainda, porque eu estou apenas fazendo uma consideração e a contextualização para dizer à doutora Sara e ao conselheiro Conterrão e ao presidente Castelo Branco que nós não fingimos aqui ser deputado, não. Nós exercemos mandato na plenitude. Só não é mais porque o governo do PT não deixa, porque atrapalha e nos derrota aqui nos requerimentos. Mas nós viemos aqui hoje com um sentimento republicano de mostrar para a base de governo e para o senhor, muito diferentemente do que o senhor publicou aqui, nós queremos ouvir do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista técnico, jurídico-constitucional, que o que o senhor está avalizando e o governo que o senhor serve é uma verdadeira, é um verdadeiro assassinato da Constituição da República, da Constituição do Estado. A não ser, a não ser, que a lei que o senhor cita aqui foi aprovado por essa casa, primeiro, tenha sido aprovada por três quintos deputados, o que determina o artigo 14, parágrafo 15 da Constituição do Estado. A não ser, que fazer a cisão e registrar uma empresa conforme o senhor determinou e o governador, e todos os atos praticados lá pela junta comercial criando a tal da Codenj, não seja uma aberração jurídica. Se isso não for, presidente Castelo Banco, eu vou ter que rasgar a minha carteira da OAD e jogar na lata de lixo o meu diploma, porque até então eu conheço um pouquinho de hermenêutica jurídica. O que os senhores estão fazendo é um desatino. O que eu estou fazendo é, se a população de Minas Gerais soubesse do tamanho da crueldade que os senhores estão fazendo com o povo, isso aqui, presidente Castelo Branco, não tinha lugar para as pessoas. Os senhores iam ser hostilizados em qualquer parte desse Estado, porque é muita covardia, é muita crueldade vender a única fonte de renda que sobrou para investimento em saúde, educação, segurança. E essa balela de dizer que é para pagar funcionário, eu, se eu fosse, antes de falar isso e afirmar isso em nota, o senhor procuraria dar uma lida no artigo 44 da Lei de Respondência Fiscal. Se o senhor ler atentamente, o senhor vai compreender que despesas correntes não podem ser utilizadas para pagamento de salário. Não me venha com subterfúgio, não me venha com desculpas esfarrapadas, porque nós não brincamos de ser deputado nessa casa. Nós estamos aqui não é para fazer politicagem como o senhor insinuou na nota. Nós viemos aqui para defender os interesses do povo. E se para defender os interesses do povo é necessário obstruir, nós vamos obstruir. Mas se os deputados da base, de governo, tivessem verdadeiramente o interesse, não precisavam encerrar tantas sessões, era só permanecer em plenário. Coisa que talvez o senhor não saiba, porque o senhor está longe, o senhor veio do mercado privado e o senhor não deve saber. Por que eles não permanecem? Já encerra, presidente. Por que os deputados da base não permanecem em plenário? Para que, ao final, chegamos ao final da pauta, das sessões, das fases da pauta, e aí sim entramos na votação dos vetos. Por que eles não permanecem? É porque é muito diferente do que o senhor imaginou quando foi escrever o artigo do senhor, o senhor não sabe dos bastidores, porque o governo vem maltratando os próprios deputados da base. Esse deputado, presidente, não troca voto nem apoio por emenda parlamentar. Nunca fiz e nunca falei, porque respeito demais a procuração que eu recebi nas ordens. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Presidente, questão de ordem. Tem vossa excelência a palavra. Primeiro, cumprimentando todos os convidados e agradecendo pela presença. É só para saber de vossa excelência, qual será a ordem da reunião? Se ouviremos primeiro todos os deputados... Os dois autores, na sequência os convidados e, na sequência, os parlamentares. Não seria melhor sugestão que ouvisse com um prazo determinado, cinco minutos ou dez minutos para cá, deputado, não sei lá, e que, ao final, depois de feitas essas considerações por todos, os nossos convidados fizessem uso da palavra, eu acho que seria... Estou de acordo? Podemos. Você acha... Eu acho que vossa excelência, de repente, tem opinião divergente aqui, de repente, vossa excelência colocasse em votação. Eu acho melhor os deputados, eu acho melhor os deputados colocarem seus posicionamentos e, depois, os questionamentos serem respondidos ao final por parte deles. Acho que era melhor. Gustavo. Presidente, da mesma forma e, diferentemente, do deputado Gustavo Aladares, eu acho que, por prudência, em primeiro lugar, nós deveríamos saber qual é o prazo que os convidados terão para ficar aqui. Imagino eu... Até terminar, não é? Isso que eu ia dizer. Imagino eu, sobretudo, o senhor Marco Antônio, pela gravidade do assunto, o mesmo deve permanecer aqui o tempo que for necessário, como imagino que todos os parlamentares aqui deveriam estar. Mas eu, diferentemente do líder Gustavo Aladares, e aí cabe a vossa excelência como presidente dessa comissão, eu preferia ouvir inicialmente os convidados e, depois, sim, entrarmos na fase de debate para que a gente possa, quem sabe, fazer os questionamentos baseados no que foi colocado por eles. Eu acho que isso, a maioria, acho que está pendente para aguardar. Vamos ouvir o deputado. Eu pediria a vossa excelência que nos inscrevesse por ordem de chegada à comissão. Primeiro que escreveu aqui foi o Arnaldo Silva. Eu peço a vossa excelência que me inscreva. Poderíamos já acolher aí os deputados que desejam fazer uso da palavra. Vamos ouvir também a autora... Só uma última questão. Última, última. Perdão, deputado João Leite. Existe um burburinho aqui que, às 15 horas, a TV Assembleia mudaria para a reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Eu pediria... Já estou entrando em contato com a presidência da Assembleia. Eu pediria à presidência da Assembleia para que mantivesse nesta reunião a TV até o final, porque eu acho que esse assunto aqui, não sei nem qual assunto está sendo debatido. Deve ser outro assunto também muito importante. B3-8-1. É muito importante também, mas é sempre recorrente aqui na casa. Então, eu queria que vossa excelência pudesse deixar que a TV Assembleia transmitisse durante toda esta reunião a nossa reunião da Comissão de Administração Pública. é o que tinha, presidente. Obrigado. Deputado João Leite, para as suas considerações iniciais. Obrigado, deputado João Magalhães. Queria agradecê-lo pela presteza em convocar essa... Convidar. Desculpe? Convidar. Não, convocar essa audiência. Ah, sim. Desculpe. A gente está com muito medo dessa palavra na Assembleia Legislativa, porque ninguém do governo vem... E quero ressaltar aqui que, logo após a reunião da nossa comissão, liguei para o presidente Marco Antônio e, imediatamente, marcou reunião para terça-feira de manhã. Depois, a pedido do deputado Sargento Rodrigues, que tinha uma audiência já marcada pela manhã, nós passamos para as 14 horas. Estávamos do seu lado e... Prontamente atendido. E a verdade, estávamos juntos com o senhor quando o presidente Castelo Branco acertou a sua vinda à Assembleia Legislativa. Mas esse medo de convocação está pairando sobre a casa, a gente não pode apresentar um requerimento que fique com uma nervosia aqui, presidente Terrão, uma nervosia na Assembleia desse negócio de convocação. O deputado Sargento Rodrigues, coitado, sofre aqui, convida, o povo não vem, convoca, eles não vêm também. A gente não sabe o que está acontecendo. Antes, num governo chamado de governo neoliberal, anteriormente, vinham todos. Era interessante, a gente tinha a revisão do PPAG, o líder Luiz Humberto, líder do último governo na Assembleia, trazia todos os secretários de Estado na Assembleia Legislativa agora para trazer um secretário aqui. Então, nós temos uma grande novidade com a presença do presidente Castelo Branco aqui, uma novidade desse governo vir alguém a essa casa. A primeira coisa que eu queria solicitar à vossa excelência, deputado João Magalhães, é que faça constar nos anais da Assembleia Legislativa o parecer, o julgamento, o trabalho da doutora Sara, o trabalho do Tribunal de Contas, a presidência do presidente e do conselheiro Couto Terrão, faça constar nos anais da Assembleia Legislativa toda essa documentação, que passe a fazer parte dos anais da Assembleia Legislativa esse momento tão importante. Como disse o deputado Sargento Rodrigues, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e, lamentavelmente, tentaram desqualificar o Tribunal, dizendo que o Tribunal é apenas um apêndice da Assembleia Legislativa lamentável. Eu não vou citar o nome de deputados, mas um desrespeito ao Tribunal de Contas do Estado e a gente acompanhando aqui a manifestação toda do Tribunal, para além do parecer de alguém com competência já comprovada, a doutora Sara passou por essa casa, consultora, o nosso time de consultores e consultoras aqui merece todo o nosso respeito. A figura aqui do doutor Sabino Fleury, que já foi diretor do processo legislativo dessa casa, eu queria homenagear e, na figura da doutora Sara, homenagear as consultoras e os consultores da Assembleia Legislativa. Além do parecer dela, além do documento que ela construiu, o presidente Couto Terrão determinou uma equipe técnica, uma comissão técnica do Tribunal de Contas do Estado. Vamos respeitar o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a importância do Tribunal de Contas. E foi, então, esse trabalho que proporcionou a apresentação de um momento de reflexão. Vamos pensar bem o que está sendo feito, não é? Eu listei aqui rapidamente, presidente. Esse projeto paralisou a Assembleia Legislativa. Para além da determinação pedida da doutora Sara e atendida pelo presidente do Tribunal de Contas e os conselheiros, o doutor Viana foi nosso companheiro e presidiu essa casa, além disso, a Assembleia Legislativa encontra-se paralisada, paralisada neste momento. E não é por culpa da oposição, não. O que nós ouvimos é que vários deputados da base não aceitam votar esse projeto. Não aceitam. Sábado à noite eu estava em Uberlândia. Recebi, deputado Bosco, uma delegação de empresários de Araxá. Indignação. Esse é o nome. Indignação dos empresários de Araxá com essa tentativa do governo. Eles estão indignados. Eu perguntei o que vocês vieram fazer aqui em Uberlândia? Nós viemos conversar com o senhor. Nós vimos lá que o senhor colocou lá um cartaz o nióbio é nosso e nós viemos aqui conversar com o senhor. Fale com os outros deputados. Não permitam essa atrocidade. Araxá não aceita. Isso está sendo feito. Nós não fomos ouvidos. A Câmara não foi ouvida. A Prefeitura não foi ouvida. A xação comercial não foi ouvida. Estão atropelando a gente. Está aqui o nióbio. mas mais o que eles colocaram também no sábado à noite para mim Uberlândia. Ninguém fala das terras raras. Eu estive com o Bosco lá. O Bosco me mostrou as terras raras. Estão indo também, líder Gustavo Corrêa. Você firma o corpo que estão mandando nióbio e terras raras também de Araxá, componentes de celular, iPad, essas coisas que essa juventude toda está usando, as câmeras que meu irmão não precisa carregar aquelas pesadas mais, não é? Estão ficando menores. É por causa disso. Nós estamos entregando. Entregando ouro para quem? Por isso, eu queria aqui, em nome daqueles que me procuraram em Araxá, não vou citar nomes, porque uma prática desse governo é perseguição. Hoje, pela manhã, a Comissão de Segurança Pública se reuniu com os líderes dos bombeiros militares e dos policiais militares. Todos eles respondendo o processo, presidente Couto Terrão. Todos os líderes representam os policiais e os bombeiros de Minas Gerais estão recebendo, estão respondendo o processo. Eu fui intimado por causa de um sargento. Intimado, um deputado intimado para falar. Deputado Arlen, nós estamos vendo o que é um governo democrático do povo. Coro, coro, até em policial militar. É um negócio impressionante. Bom, a maneira trabalhoada como esse governo encaminhou essa questão para a casa. Doutora Sara, a senhoria ficaria espantada dos seus tempos aqui de consultora, ficaria espantada como chegou isso aqui na casa. sabe o que aconteceu? Doutora Sara, consultora, agora, lembra-se, o tempo de consultora da Assembleia Legislativa, Sabino Fleury, diretor do processo legislativo, apresentaram emendas a um projeto de segundo turno desse brilhante deputado da Assembleia Legislativa, deputado doutor Antônio Jorge, ainda bem que ele é psiquiatra, então ele domina essas loucuras das pessoas, esses momentos de desequilíbrio total, colocaram duas emendas num projeto de segundo turno que tratava de entidades não governamentais para a área de saúde, especialidade do deputado Antônio Jorge. O deputado Antônio Jorge quer melhorar a saúde em Minas Gerais, fez essa proposta. Gente, vem emendas no segundo turno, um Frankenstein daquele tamanho, um monstro e queriam que a gente aceitasse passar isso aqui. A oposição veio firme para cá, todos vieram firme para impedir, mas já estava certo que ia passar, doutor Terrão, ia passar. Ah, uma beleza, vai passar, alguns colunistas aí comemorando, agora vai ter dinheiro. Então, essa foi a primeira coisa, um momento total do nosso presidente de bom senso, o deputado João Magalhães, parou a farra. Não, isso aqui não tem jeito mesmo. As consultoras, todo mundo de cabelo em pé, vão ter que mudar isso aqui. Então, foi a primeira coisa. Segunda coisa, então, tiramos as emendas, agora vai resolver. Vai resolver e aí eles mandam um projeto juntando dois assuntos. Doutora Sara, juntou no mesmo projeto empréstimo, crédito bancário, o governo pedindo dois bilhões de empréstimo, junto com a cisão da Codemig. De novo, nosso presidente, acho que ele não quer entrar para a história como aquele que aceitou uma bucha dessa, não é? Ele falou, tem que desmembrar, não é? Tem que desmembrar, não dá para passar isso. Mas muita gente já foi, está querendo votar isso. E a oposição, firme, não pode, não pode ser dessa maneira, não tem jeito. Ainda bem que o deputado João Magalhães, ele mandou desmembrar. Apresentaram, enfim, um projeto novamente equivocado. A leitura do parecer da doutora Sara e do voto dos eminentes conselheiros e do conselheiro-presidente demonstra o equívoco que nós apontamos em primeira hora. Por quê? Apresentaram um projeto equivocado. O reparo feito pelo Ministério Público de Contas está correto e pelo Tribunal de Contas. Queria fazer uma homenagem ao Tribunal de Contas, à doutora Sara, uma homenagem à comissão técnica do Tribunal de Contas que trabalhou e que demonstrou tecnicamente o equívoco. é importante dizer, por exemplo, que o projeto, aquele que passou, e aqui eu estou pegando emprestado, inclusive, o parecer do Tribunal de Contas, a toque de caixa, não é assim que está dito, mas, numa velocidade, eu costumo dizer que a velocidade do Ben Johnson, ele foi um grande atleta, ele tinha o recorde dos 100 metros, só que ele era muito rápido, mas era viciado, ele usava doping para competir. É o caso desses projetos, eles chegam na Assembleia Legislativa, eles querem passar em uma velocidade, mas estão cheios de vícios, estão dopados, não podem passar. Então, eu pego aqui emprestado tudo o que foi colocado, porque o projeto que passou no final do ano e foi sancionado por sua excelência o governador em janeiro, ele não trata em momento algum a decisão. é interessante esse projeto, porque ele fala que está autorizado a tomar todas as providências. Quais providências? Por exemplo, mandar para a Assembleia Legislativa um projeto que dependa dos três quintos da casa para votar, e depois disso aprovado, aí sim, e a junta comercial. Mas esse é um traço de governo autoritário, de governo de ditadores, querer fazer a ferro e fogo, impor para a sociedade, impor para o parlamento. A ideia de um governo totalitário é fechar o parlamento e mandar sozinho, ter a força para mandar sozinho. Já concluo, senhor presidente? Já concluo. Então, essa cisão, ela não pode existir, não há aprovação para que isso aconteça. Alguns estão dizendo assim, vocês estão tratando de inconstitucionalidade. Não, não é de inconstitucionalidade que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de falta de autorização da lei. O trecho da lei, o texto da lei impede a criação de qualquer empresa. Nós não estamos tratando de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade, ela é berrante, é um negócio assim, maluco. Mas não estamos tratando disso. Tratarão na frente sobre a inconstitucionalidade. O que nós estamos tratando nesse momento é do texto da lei. O texto da lei, como diz a doutora Sara, não permite, não permite cisão de empresa. Não permite. O relatório técnico dessa comissão apontou que, alarmantemente, a operação de tal monta pretendida pelo governo do Estado foi promovida foi promovida sem os imprecidivos estudos econômicos e financeiros e sem legislação, presidente Terrão. Não tem legislação que autorize isso. É ilegal. É isso que está previsto. Terminando, queria aqui pedir emprestado ao Tribunal de Contas novamente, que a alienação proposta, ela trata de uma perda patrimonial futura do Estado de Minas Gerais em 2032, em torno de R$ 22 bilhões. É a perda de Minas Gerais. Em troca de R$ 3,7 bilhões, R$ 3,7 bilhões ou R$ 4,7 bilhões milhões de reais de arrecadação presente em 2018. Portanto, pedindo emprestado novamente e finalizando, presidente João Magalhães, obrigado pela paciência comigo. Esse é um alto risco ao erário. Fez bem o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É papel do Tribunal de Contas de Minas Gerais resguardar o erário, tomar conta do erário. Queria, por fim, parabenizar a doutora Sara. Parabéns, doutora Sara. Eminente procuradora do Ministério Público de Contas. Parabéns. Leve as nossas homenagens, presidente Terrão, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais por essa feita. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Neste momento, a presença passará a palavra aos convidados, que eles porão de até 15 minutos prorrogáveis para as suas planações e, posteriormente, dará início aos debates. eu passo a palavra ao conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, doutor Cláudio Couto Terrão. Antes, porém, convido o vice-presidente da comissão, deputado Agostinho Patruz, a assumir a presença dos trabalhos. Boa tarde a todos, senhores deputados da comissão. para o Tribunal de Contas é um prazer, mas, sobretudo, um dever de estar presente aqui, atendendo a esse convite da comissão para, de alguma forma, falar um pouco dessa decisão do Tribunal de Contas, que é uma decisão, é importante que se diga, uma decisão preliminar. foi feita uma análise cautelar do Tribunal de Contas e com base em dois fundamentos, que, de alguma forma, já foram tratados aqui. O primeiro deles é o que diz respeito à questão da segurança jurídica e que está relacionado ao próprio processo legislativo em si e, sobretudo, à obediência às normas da Constituição Estadual referentes a esse processo legislativo. E, evidentemente, que essa questão da segurança jurídica, que pode ser reduzida a uma questão de inconstitucionalidade formal, como foi inicialmente apontado no voto do conselheiro relator José Alciana, aprovado por maioria pelo Pleno Tribunal. Então, é algo que pode convergir essa instabilidade jurídica, essa insegurança jurídica. No segundo ponto, esse, sim, o mais importante do processo, que é a avaliação econômica da operação. Esse é o ponto que nos interessa, porque cabe ao Tribunal de Contas, em função da sua natureza técnico-jurídica, sobretudo, não é papel do Tribunal de Contas fazer juízo político quanto a essa operação. Isso nós temos deixado muito claro. Essa decisão do Tribunal de Contas, por óbvio, não impede, como não tem impedido, e aqui é a prova disso, estamos diante de um debate dentro do processo legislativo, da atuação política da Assembleia Legislativa. Aliás, eu tive a oportunidade de falar que isso é um ato político-administrativo, de natureza complexa, que cabe ao governo, à iniciativa, mas, sobretudo, aos senhores parlamentares, a análise quanto à pertinência, à oportunidade de se passar à iniciativa privada parte ou todo da exploração de um patrimônio estatal. Então, essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é, portanto, saber se, na avaliação econômica, para fins dessa operação, os elementos, as variáveis que devem ser trazidos ao processo se elas foram devidamente avaliadas, analisadas, operadas, cotejadas, enfim, de tal maneira que a sociedade mineira não tenha, aí sim, um eventual prejuízo que, tecnicamente, se costuma rotular como dano erário. Já se falou aqui quanto à questão da fonte permanente de recursos. Nós conhecemos muito bem, tivemos oportunidade de dialogar em algum momento com o presidente Marco Antônio Castelo Branco, que nos foi, numa determinada oportunidade, esclarecer quanto a essa questão da operação. E nós sabemos muito bem qual é o papel da Codemig, é uma empresa fomentadora do desenvolvimento econômico de Minas Gerais. E nós temos, pelo menos historicamente, sem entrar aqui na avaliação técnica de como ocorreu todo esse processo histórico, mas o fato é que nós temos na exploração do Nióbio, mais especificamente, 25% do lucro líquido da companhia CBMM, uma fonte de recurso permanente de investimento ou para o fomento de investimento do Estado de Minas Gerais. esse ponto para nós é um ponto muito importante. É claro que, volto a dizer, a análise política quanto à utilização dessa fonte que até hoje, historicamente, tem sido utilizada para o fomento do investimento, se ela vai de uma hora para outra ser utilizada, por exemplo, para questões de solvabilidade circunstancial de um governo ou para, como disse o deputado Sargento Rodrigues para um outro tipo de investimento que muitos consideram despesa, mas eu, na minha perspectiva técnica, também compreendo como investimento que é carrear esses recursos para saúde e educação e isso, volto a dizer, é uma decisão absolutamente política, não cabe ao Tribunal de Contas fazer análise quanto a isso. Então, assim, o que eu gostaria de deixar claro para os senhores aqui é que o Tribunal de Contas não está exercendo o seu papel sob nenhuma perspectiva, sob nenhum colorido de bandeira ideológica ou política. Estamos fazendo o nosso papel como os temos feito, de forma absolutamente isenta e técnica, exatamente para que a sociedade mineira possa, depois da decisão política dos senhores, ter a tranquilidade de saber que essa decisão não feriu o seu patrimônio, seja nessa geração atual, que é a nossa, seja para gerações futuras, porque essa é a nossa preocupação. Ninguém duvida que nós estamos falando de um bem público explorável, como é de conhecimento de todos, sobretudo porque isso está no portal de transparência da Acodemig por pelo menos 400 anos. Então, esse é o ponto que eu entendo aqui como fundamental para trazer para os senhores e eu fico absolutamente à disposição de todos para as perguntas de natureza mais técnica que eventualmente se queira fazer. E apenas fazendo uma outra ou última colocação que diz respeito, e aí também foi um ponto trazido pelo deputado Sargento Rodrigues, que diz respeito ao que a gente chama de acoplamento de fonte de recursos, ou seja, nós temos hoje uma fonte de recursos que se rotula como receita de capital e que em princípio deveria ser utilizada também como despesa de capital, ou seja, seria toda ela ou deveria ser toda ela nos termos do artigo 44 da lei de responsabilidade fiscal vertida para investimentos. Mas isso, eu volto a dizer, não é um problema que o Tribunal de Conta tem enfrentado neste momento. Este momento é outro, é um momento de cautelaridade e que diz respeito apenas à análise econômica da operação. Se essa fonte de recurso com base na decisão legítima dessa Assembleia for utilizada para a solvabilidade desse atual governo, é claro que o Tribunal de Contas no momento futuro na análise das contas de governo também analisará essa questão relacionada ao artigo 44 da LRF. Eram esses esclarecimentos iniciais que eu gostaria de fazer para a vossa excelência e me colocando à disposição de todos. Muito obrigado, conselheiro Cláudio Couto Terrão, eminente presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Vamos passar agora a palavra à doutora Sara de Andrade Duarte, procuradora do Ministério Público de Contas. Muito boa tarde, deputados. Agradeço muito o convite que me foi feito. Cumprimento todos os deputados dessa casa e o faço em nome dos membros dessa comissão. Cumprimento também de forma muito especial os servidores dessa casa. Como bem falaram já os deputados Sargento Rodrigues e João Leite, eu tenho a honra de ter trabalhado nessa casa no Corpo TEC por mais de uma década e me orgulho muito disso. Foi um tempo muito feliz que eu passei aqui nessa casa onde aprendi muito. Agradeço muito o convite e espero que possa, de fato, contribuir para a elucidação dos fatos, esclarecimento da matéria e o processo legislativo. Pois bem, o Ministério Público de Contas instaurou um procedimento investigatório para fins de verificação da regularidade, da transformação da estrutura societária da Codemig, da sua cisão e da criação da Codendj. Nós verificamos no curso desse procedimento investigatório irregularidades de duas naturezas. Uma de natureza formal e outra de possibilidade de violação ao princípio da economicidade e uma possibilidade de dano ao erário. Com relação à questão de natureza formal, todos sabemos que, por força da Constituição do Estado, para fins de alteração da estrutura societária de empresa pública, faça necessária a lei autorizativa com o quórum de três quintos. Pois, no final do ano passado, foi aprovada aqui nessa Casa a lei que recebeu o número de 22.828 e essa lei autorizou a alteração da Codemig de empresa pública para a sociedade de economia mista. Essa lei também autorizou a alienação de parcela das ações desde que fosse mantido o controle acionário com o Estado. ocorre que essa lei não foi aprovada com o quórum de três quintos. Então, a nosso ver, ela não se presta para a alteração da estrutura societária da Codemig. Para fins de alteração da estrutura societária da Codemig, para que ela seja, de fato, transformada de empresa pública para a sociedade de economia, faça necessária uma lei autorizativa aprovada com o quórum de três quintos. Outro ponto que nós verificamos foi com relação à criação da Codend, da nova estatal. No dia 31 de janeiro desse ano, foi realizada uma assembleia extraordinária na Codemig e nessa assembleia extraordinária foi deliberada a cisão da Codemig e a criação da nova empresa da Codend. Ocorre que, para a criação de novos estatais, todos sabemos que pelo artigo 37 da Constituição da República, faça necessária a lei autorizativa prévia. Essa lei ainda não existe, o projeto de lei atualmente encontra-se em tramitação nessa casa, salvo engano, ainda em apreciação pelas comissões em primeiro turno. E, apesar disso, houve a assembleia extraordinária da Codemig autorizando a cisão, a criação da nova companhia e a junta comercial registrou a criação dessa nova companhia. Entendemos que esse fato está viciado, que é nulo de pleno direito e que não pode ser convalidado, haja avisa que a lei autorizativa teria que ser prévia. Outro ponto que faz necessária análise é com relação ao aspecto da economicidade. Pois bem, a Codemig, ela é titular do direito de concessão de uma lavra de pirocloro situada no município de Araxá. eu não sei se é de conhecimento de todos, mas o mineral do nióbio é um mineral raro no mundo, mas o Brasil detém 95% das reservas de nióbio. Desse percentual, 75% encontra-se no estado de Minas Gerais. Pois bem, a Codemig é titular da concessão dessa lavra. Em razão disso, em 1946, ela arrendou essa lavra para uma empresa privada, a CBMM, para que essa procedesse à lavra. A CBMM também é titular de duas lavras, também no município de Araxá. Em 1972, foi feita uma alteração desse arranjo e, por meio de uma escritura pública, foi firmada uma sociedade em conta de participação e ficou deliberada que foi constituída sociedade em conta de participação e foi criada uma nova empresa privada, S.A., chamada Comipa. A Comipa compete à lavra desse mineral. Ela lavra o mineral e revende exclusivamente para a CBMM, que é a empresa privada, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. A CBMM, ela processa, industrializa e revende o nióbio. Do lucro dessa venda, 25% do lucro líquido vai para a Codemig. pois, analisando os demonstrativos contábeis da Codemig, nós verificamos que 93% da receita da empresa advém dessa sociedade em conta de participação. Nos últimos três anos, esse valor representou uma média de 815 milhões anuais, milhões de reais. Para o senhor ter uma noção da magnitude desse valor, todo o Estado de Minas Gerais arrecadou no ano de 2017 175 milhões de reais. Todo o Estado de Minas Gerais a título CFM. E só a Codemig arrecadou nos últimos três anos 815 milhões. Isso para os senhores terem uma noção da magnitude desse valor. Todos sabemos, como já bem disse o conselheiro Cláudio Terrão, que o objetivo da Codemig é o desenvolvimento do Estado e analisando os balanceios, os demonstrativos computáveis da companhia, a gente verifica que a maior parte das despesas é realizada por meio de convênios que são firmados com secretarias de Estado para o fim do implemento da execução de políticas públicas. Então, a eventual alienação de ações da empresa para particulares, como o interesse do particular é naturalmente o lucro, essa capacidade de execução de políticas públicas vai ser diminuída à proporção das vendas das ações. naturalmente. Fazendo uma análise, se a gente considerar 815 milhões por ano e se for analisar 50% das ações, em um período de 50 anos, nós teríamos uma diminuição na capacidade de execução de políticas públicas na base de 20 bilhões de reais. É um valor muito expressivo e faz necessário, então, a análise da economicidade dessa operação. Em razão disso, no curso do procedimento investigatório, nós solicitamos ao doutor Marco Antônio, Castelo Branco, a avaliação desse aspecto da economicidade. Solicitamos o inteiro do procedimento, decisão da companhia, criação da nova companhia, e as informações relativas à avaliação da economia e à avaliação do patrimônio, pois as informações que nos foram apresentadas, elas, ao invés de confirmar a observância do princípio da economicidade, elas, por outro lado, afastaram a presunção de observância desse princípio. Para os senhores terem uma ideia, eu solicitei a avaliação da companhia, porque é importante destacar o seguinte, como as ações da Codemig atualmente não são dotadas em Bolsa, não existe uma avaliação, essa avaliação do patrimônio da companhia é relevantíssima, especialmente se você considerar que 93% da sua renda advém dessa sociedade em conta de participação e que a Codemig figura nessa sociedade como só se oculta. Então, essa informação tem que ser muito bem estudada, avaliada, para que o princípio da economicidade seja observado, pois nós solicitamos documentação e, do bojo da documentação que nos foi enviada, nós não conseguimos confirmar a observância, pelo contrário, afastar a presunção. Em razão disso, o Ministério Público de Contas entrou com uma representação perante o Tribunal de Contas, solicitando que fosse feita a análise da economicidade dessa operação pelo Tribunal e que fosse definida uma liminar, uma medida cautelar liminar, para suspender a alienação das ações até que fosse verificada a economicidade da operação. Presidente, é o que tínhamos a dizer e eu coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado, doutora Sara de Andrade Duarte, pelas suas palavras, à procuradora do Ministério Público de Contas de Minas Gerais. Ouviremos agora o doutor Marco Antônio Soares da Cunha, Castelo Branco, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemic. Boa tarde, senhor presidente, senhor presidente, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, doutor Terrão, doutora Sara, eminente procuradora do Ministério Público de Contas, senhores deputados. É um grande prazer de estar aqui presente nesse fórum legislativo, um fórum político, para apresentar todos os esclarecimentos que foram endereçados pelo eminente deputado Sargento Rodrigues e pelo deputado João Leite, solicitando explicações a Codemig sobre o processo de venda das ações da Codemig, autorizado por esse parlamento em 2017, consubstanciado por uma lei a 22.828 sancionada em janeiro de 2018, e que leva obrigatoriamente à medida de cisão da companhia para preservar o interesse maior, o interesse público do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de conduzir a minha explanação, vou esforçar para atender os 15 minutos, sobre o aspecto político que foi tomado pelo governo do Estado, enfrentando uma crise financeira de conhecimento de todos, onde se vê obrigado a ter fontes de receita que venham, por exemplo, comprometer e levar à venda de patrimônio público. Isso não é nenhuma especificidade do governo Fernando Pimentel, e já ocorreu em tantos outros que nos predeceram, o último que vendeu ações de uma empresa pública foi o governo Aécio Neves quando vendeu parte das ações da Copasa e não se discute aqui como foi feito e por que foi feito. Mas vender ações de empresas públicas para se ter receitas de capital não é uma exceção ou uma inovação do governo Fernando Pimentel. Vamos, então, avaliar a questão da Lei 22.828. Eu quero, antes de tudo, ressaltar a grande parceria que a Codemig tem com o Tribunal de Contas do Estado. Toda vez que fomos solicitados, tive duas ou três reuniões com o Tribunal de Contas para dar todos os esclarecimentos técnicos sobre a economicidade, nós vamos abordar isso logo em seguida, mas também não nos furtar de maneira nenhuma de defender a correção e o bom feito que se faz do patrimônio público. Nesse momento, eu agradeço muito a abertura do conselheiro José Osiriana, que nos recebeu lá, o conselheiro Terrão, que já nos convocou mais de uma vez para reuniões, a última tem mais de uma semana, a doutora Sara, e hoje a equipe técnica da Codemig tem o privilégio de se reunir com a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado, com a presença de técnicos do Ministério Público de Contas, para esclarecer os aspectos técnicos sobre como se faz a avaliação do valor dessas ações, que é muito importante não parar nenhum tipo de dúvida sobre a correção do trabalho feito pela Codemig e preservando o maior interesse do nosso Estado. A Lei nº 22.828 diz no seu artigo primeiro que fica o Poder Executivo autorizado a adotar em conformidade com a legislação federal as medidas necessárias para a transformação da empresa pública, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, em sociedade economia mista mantida à forma de sociedade anônima. E no seu artigo segundo, efetivada a transformação de que trata o capítulo do artigo primeiro, a Codemig se constituirá em uma sociedade anônima e companhia aberta. Em nenhum momento se falou aqui em venda das ações, mas está subentendido que vai ser vendida, porque uma sociedade de economia mista, por natureza e definição, você tem um sócio estatal e outros sócios que não o sócio estatal. Apesar de não estar falado, está subentendida que o Estado pretende o governo vender parte das ações para arrecadar recursos. E ele está autorizado a vender as ações da Codemig como ela era até 30 de janeiro. E ao fazer, se fizesse isso, estaria impondo ao patrimônio público uma grande desvalorização. Daí, obrigatoriamente, as medidas necessárias para vender as ações, mas vender bem as ações. As ações da Codemig precisam ser valorizadas ao máximo antes de se processar a venda. A venda das ações foi autorizada por esse parlamento e está sancionada na Lei 22.828. A venda das ações da Codemig. Vender as ações da Codemig sem fazer a cisão, sem fazer a cisão, significaria afrontar o princípio da administração pública e de não obter a maior eficiência do patrimônio para o bem comum do nosso Estado. Vender as ações da Codemig sem fazer a cisão significa vender por um preço que é inferior ao seu valor. Ao seu valor. Daí a necessidade obrigatória de se fazer a cisão. Eu quero lembrar aos senhores parlamentares que, na sexta-feira, o jornal O Tempo divulgou uma nota anunciando que a Fiat tomou a decisão de fazer a cisão da Magnete Marelli, que é uma fábrica de componentes, para poder que ela se dedique às suas atividades específicas de fazer componente. O resultado foi, está no jornal O Tempo, de sexta-feira, que as ações da Fiat subiram na Bolsa de Milão. não é nenhuma surpresa que processos de cisão de companhias, quando dá ao mercado investidor melhor visibilidade e melhor apropriação dos riscos envolvidos na companhia, que o mercado investidor faz a sua avaliação de uma maneira diferente e que culmina muitas vezes com avaliação. E foi isso que aconteceu com a Codemica. Nós tivemos oportunidade de encaminhar ao Tribunal de Contas e fazer essa reunião semana passada, inclusive, a doutora Sara infelizmente não pode estar presente, mas nós encaminhamos os fundamentos de uma valorização de uma empresa. Os fundamentos são fundamentos técnicos, nós não vamos gastar muito tempo dos senhores, porque aqui é um fórum político e eu quero ter oportunidade de defender politicamente a venda das ações da Codemica como um instrumento de preservação do interesse público, principalmente das pessoas menos favorecidas do nosso Estado nesse momento de grave crise financeira. Mas como é que se faz isso? Se faz pelo fluxo de caixa descontado de uma empresa, isso é normal, e você, com o fluxo de caixa descontado, você está valorizando também o dinheiro no tempo. o dinheiro tem valor no tempo e perde valor no tempo. Então, só para os senhores terem uma noção, o valor da Codemig sem fazer a cisão é em torno de, com a taxa de desconto de 11%, que é mais ou menos o custo capital médio ponderado da Codemig, é em torno de 10 bilhões e 600 milhões. Se você aumentar a taxa de desconto, que ocorre normalmente, dependendo do tipo de estrutura de capital que a empresa tem, o valor diminui. Por que diminui? Porque os juros fazem o valor do dinheiro do presente diminuir de um fluxo de caixa futuro. Então, vamos guardar na cabeça 10 bilhões e 600 milhões o valor da Codemig inteira, que corresponde a 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Com todo o respeito que merece os técnicos, o Ministério Público de Contas e merece sem nenhum tipo de demagogia e hipocrisia, mas nós não conseguimos reproduzir, e daí a reunião que solicitamos junto às equipes técnicas, não conseguimos reproduzir o valor de 46 bilhões de reais, o valor da empresa, que significaria 23 bilhões 50% dela. Nós não conseguimos. Nós achamos que deve ter tido um equívoco e fomos, então, fazer a reunião. Então, o valor da Codemig junta a uma taxa de desconto de 11%, 10 bilhões e 600 milhões, 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Qual que é a outra maneira de a gente fazer um valor de uma empresa? O mercado usa o que ele chama de transações similares. Vamos olhar coisas similares, como que foi feita a transação no mercado? Quanto que pagaram por isso? Pagaram por isso, nós vamos, tem dois aspectos básicos. Uma transação feita em 2011, pela CBMM, que é detentora de 75% do lucro líquido da sociedade em conta de participação, ela vendeu 30% das suas ações. Então, 30% de 75% do lucro líquido dá mais ou menos 22,5%. Então, 22,5% do lucro líquido da sociedade em conta de participação foi alienado naquele momento para dois consórcios, consórcio japonês coreano e um consórcio chinês, os dois, pagaram 3 bilhões 850 milhões de dólares. Veja os senhores deputados que, fazendo a taxa de desconto da Codemig inteira a 11%, nós chegamos a 3 bilhões e 300. Inferior àquilo ali. Obviamente, tem cinco anos, que se passou cinco anos, as condições não são as mesmas, mas não está muito diferente a ordem de grandeza em bilhões de dólares. Em bilhões de dólares, o que foi alienado em 2011 tem um valor próximo do tamanho da Codemig, 22,5% do lucro líquido. Nós recebemos 25. E chega-se na ordem de grandeza de 3 bilhões de dólares, no caso da CBME, ela conseguiu 3,8 bilhões e que dava em torno de 12 bilhões de reais. Bom, qual que é a outra transação similar que a gente pode se apoiar nela? Em 2016, o grupo Anglo-América vendeu todas as atividades em Catalão, e em Catalão existem duas atividades, a produção de nióbio e a produção de fertilizante, de roça fosfálica. A produção de nióbio lá é mais ou menos 7 mil toneladas por ano de ferro nióbio. A Anglo-América obteve 1 bilhão e 500 milhões de dólares e foi, inclusive, comentado na imprensa que o grupo chinês que comprou a China Mole pagou bastante mais do que as ofertas que estavam lá naquele momento, que eram em torno de 1 bilhão de dólares. 7 mil toneladas. Quando a gente tenta transferir o que a Anglo-América obteve para ficar comparado com a Codemig, vamos admitir que 1 bilhão e meio de dólares seja só nióbio. Vamos descontar o fosfato. E vamos admitir que o que a Anglo-América tinha em Catalão é um terço do volume de nióbio equivalente da Codemig. Se eu multiplicar por 3, daria 4 bilhões de dólares esses 1 milhão e meio. 4 bilhões e meio. Muito, mas muito longe, mas muito longe da cifra de 46 bilhões de reais que foi apresentado no parecer do Ministério Público de Contas. Nós fomos mais além ainda. Nós pegamos o valor na Bolsa da Codemig, da Codemig não, desculpe, da CSN, nós pegamos o valor na Bolsa de empresas só para a gente ver que esse valor que seria o fundamento para um prejuízo ao erário público, os 46 bilhões cujos 50% seja 23, nós somamos a CEMIG 10 bilhões de reais, a Uzi Minas 11 bilhões e 400, a Gerdau 21 bilhões, soma tudo, não chega em 46 bilhões. E é difícil acreditar que a Codemig poderia ser esse valor. Então, nós estamos junto ao Tribunal de Contas hoje, com a equipe técnica, apresentando os nossos trabalhos e tentando reproduzir, conhecer a base de valorização das ações da Codemig, que são a base de assegurar que não vai ter um dano ao erário público. Vamos agora examinar depois da cisão. Como que fica a Codemig, o valor da Codemig depois da cisão? Eu tirei... Presidente, pela ordem, por favor, só incomodar um pouquinho. Pois não, palavra do deputado Gustavo Corrêa. Eu vou esperar respeitosamente todos os parlamentares que falarão antes de mim, mas o senhor Marco Antônio Castelo Branco sabe do respeito que eu tenho pelo mesmo. Mas eu estou estarrecido e chocado que deve estar, o senhor Marco Antônio deve estar achando que nós somos idiotas. O senhor Marco Antônio quer fazer uma série de comparações de valores de empresas, de mercado, que nós não estamos questionando. Eu estou sendo prático e objetivo que ele está pegando 300 ou 400 milhões de reais por mês por ano de lucro da Codemic, como foi bem dito aqui pelas contas, e quer valorizar, porque em 10 anos na conta de padaria igual ele está fazendo aí, daria 4 bilhões que Minas Gerais está perdendo os investimentos. O que nós não estamos discutindo a operação de Fiat, de CSN, de Angola América, porque primeiro nós não somos empresa privada. Nós não trabalhamos com especulação de mercado, a não ser que o mesmo está especulando. E aí é até mais preocupante, porque deve estar ganhando dinheiro então de alguma forma. Porque a Codemic não é para ser especulada no mercado aí não. Então o que nós estamos querendo ouvir aqui, já que ele está querendo dizer tecnicamente aqui é um foro político que ele disse para discutir, que ele me comprove e para os outros parlamentares aqui, quais os reais motivos para pegar esses 3 bilhões aí, como diz ele nessa conta de matemática, 4 bilhões aí de dólares, sei lá o que é, porque esses números não me chocam não. O que choca para mim é o prejuízo que o Estado continua tendo e que quer meter 4 bilhões, meter a mão em 4 bilhões para poder fazer caixa de campanha. Então eu quero que ele comprove a todos os deputados aqui, para a gente não ficar fazendo essa palhaçada aqui não, com todo o respeito que eu tenho pelo mesmo e na minha fala eu falei aqui uma série de ponderações que eu já elenquei aqui, que todo o assunto polêmico que teve no Estado é Codemic que está no meio. Então eu estou esperando aqui que o mesmo justifique politicamente quais as razões. Eu não quero saber quanto que vale não, porque vale muito mais do que ele está dizendo aqui. Está achando que eu sou bobo. Da mesma forma que eu indaguei e solicitei que o mesmo fosse o primeiro a comprar as ações do tão sonhado fundo imobiliário, eu espero e já sei até o destino que está encaminhado a Codemic e ele sabe que, modéstia à parte, eu sou um cara bem informado de mercado. Já sei até quem vai comprar e a antecipação de lucro, que a gente conhece direitinho e depois não vai ter dinheiro para pagar o que antecipou e aí vai dar as ações e garantir. Então não tem bobo aqui não. Então o que eu estou querendo saber é a justificativa política para essa operação. Senhor presidente, só um detalhe técnico. Só para a gente... Só aproveitando o momento. Sim, deixa só para a gente estabelecer o debate aqui. Eu abri uma exceção ao deputado Gustavo Correia, eu vou abrir a vossa excelência, mas é só para que o presidente da Codemig possa finalizar a sua explanação e em seguida os deputados vão ter o tempo adequado para poder fazer as indagações, fazer as explanações. Com a palavra do deputado Arnaldo Silva. O meu é que só porque o presidente, o Marco Antônio, estava justamente fazendo a explanação do ponto de vista do procedimento de avaliação, correto? A minha pergunta é muito objetiva. Eu gostaria de saber se a empresa, se ela contratou uma auditoria independente, se ela se valeu de uma análise técnica independente do seu quadro técnico para proceder na avaliação. Só isso. Com a palavra o presidente da Codemig, doutor Marco Antônio, do Castelo Branco. Senhor deputado, Gustavo Correia, o objetivo de esplanar o senhor os dados que foram aqui citados sobre a valorização da Codemig, de maneira nenhuma tende a desmerecer a capacidade dos... Só fazendo um adendo, não é a mim, não, é aos mineiros, tá? Não tem... Deixa eu só terminar, senhor deputado. A desmerecer a capacidade de compreensão dos senhores deputados. É simplesmente para esclarecer que o fundamento que gera a insegurança do ponto de vista da operação é a economicidade. E, de maneira nenhuma, nós podemos suportar tecnicamente a afirmação de que o que está pretendido ser alcançado pelo governo de Minas Gerais com a venda das ações da Codemig poderá, de alguma forma, gerar dano ao erário. Única e exclusivamente para dizer que, como nós não conseguimos reproduzir o valor de 46 bilhões, muito pelo contrário, ela, sem a Codemig, sem as outras atividades, ela tem 12 bilhões e 500, o que se pretende alcançar alienando parte do capital não vai gerar prejuízo ao erário público. Mas, só para terminar, então, quando a gente separa a Codemig das outras atividades, cresce o valor da empresa de 10 bilhões e 600 para 12 bilhões e 500 milhões, um processo normal de valorização de decisão, como eu acabei de dizer, ocorre em outras empresas também, do ponto de vista lá da Fiat com a Magmede Mariela. Ou seja, o índice aumenta. A Codenge, ao ser criada, ao tirar o patrimônio, ela é um veículo 100% de fomento público e tem a sustentabilidade assegurada na medida que foi feita uma operação de aumento de capital na Codenge, onde a Codenge passou a ser detentora de 70% das ações da Codemig. Ou seja, a Codemig verte para a Codenge dividendos da sua operação. Então, a Codenge é uma empresa de fomento, é uma empresa de fomento público, ela tem uma função de promover o desenvolvimento do futuro e investindo em outras atividades que podem ser tão lucrativas, outra vez, muito mais lucrativas do que o próprio Nióbio, daí o fato da Codenge continuar a sua missão de fomento público em Minas Gerais. Eu gostaria de terminar, senhor presidente, dizendo sobre... Nós não contratamos auditoria externa, senhor deputado, nós temos os nossos estudos internos, uma vez uma vez feita... Peço silêncio aqui no local, queria pedir a assessoria que está aqui na lateral do nosso plenário que faça silêncio para que nós possamos ouvir o presidente da Codenge. Então, não foi feito, senhor deputado, é um estudo técnico nosso, que nós já tínhamos, inclusive, no momento em que foi, começou a... Nós recebemos a instrução e a mensagem do governo de Minas Gerais foi enviado para a Assembleia para fazer a lei que permitiu a venda das ações. Eu vim aqui, nessa comissão, defender o projeto de lei que estava sob exame dos senhores deputados. Quero dizer que, na história da Codemig, 85% das leis que a Assembleia deliberou sobre ela, desde 1953, que foi a primeira lei que criou a Fertiza, sempre foram aprovadas no mês de dezembro. Sempre no mês de dezembro, a história da Codemig, e sempre obedecendo ao rigorosíssimo projeto legislativo que aqui está. Uma vez que nós fomos autorizados e a lei foi sancionada, a Codemig fez um processo de manifestação de interesse para contratar os assessores que devem ajudá-la no processo de alienação das ações. Ninguém faz um processo de venda de oferta inicial de ações sem ter assessores jurídicos e assessores do mercado financeiro, essencialmente bancos. Esse processo foi uma manifestação de interesse, foram enviadas cartas, os bancos tinham de ser listados na Ambime, Ambima tinha de estar ligados na Bloomberg, os bancos precisavam atender o critério de terem já participado de oferta pública de ação de empresas estatais, foram feitos vários requisitos que eles deveriam apresentar no dia 22 e no dia 23 de janeiro. Foram feitas reuniões onde eles apresentaram e em todas, em todas as reuniões foi confirmado, foi confirmado a antiga hipótese que tinha a Codemig que fazer a venda das ações da Codemig sem a cisão, você estaria fazendo uma grande desvalorização do ativo porque o mercado investidor tinha pouca capacidade de compreensão da atividade de fomento e considerava essas atividades como destruidoras de valor, por serem distribuidoras de valor, diminuiria o preço das ações. E foram nos dados argumentos muito claros e muito evidentes de outras empresas de mercado mostrando que a função de holding que tinha a Codemig tendo várias atividades, várias subsidiárias, essa função de holding faz com que exista um desconto das ações do mercado de capitais. E é um exemplo típico, pode ser olhado nas próprias telas de Bolsa de Valores, que, por exemplo, a Bradespar. A Bradespar é a holding que controla o Bradesco, a Itaúsa é a holding que controla o Itaú e outras holdings que estão listadas no nosso mercado de capitais, elas têm um desconto que pode chegar a 25%. A Codemig, antes da cisão, tinha uma natureza de holding e essa natureza de holding era o foco da desvalorização dela. Ao fazer a cisão que foi autorizada pela Lei 22.828, essa cisão foi autorizada porque é uma medida necessária para a preservação do patrimônio público, uma vez que o Poder Executivo está autorizado a vender ações da Codemig, foi enviado um projeto de lei para emendar essa lei, esclarecendo que a empresa Sindenda, a Codenge, que estava sendo criada, precisava estar vinculada formalmente à lei autorizativa que criou a Codemig em 2003, a Lei 14.892. Então, o objetivo do projeto de lei que emenda a Lei 22.828 é dar segurança jurídica para a Codenge, vinculando aos objetivos públicos e de política pública para não ter dúvida que a Codenge 100% pertencente ao povo mineiro através do governo e dedicada a fomento de desenvolvimento econômico. Sem vincular a Lei Autorizativa de 14.892, nós não queremos tirar e nem colocar nenhum tipo de atividade nova à Codenge. Respondendo agora à questão política, que é um fórum importantíssimo, eu quero dizer o privilégio que é estar aqui de ouvir os deputados da oposição, as críticas, estive lá em Araxá, ouvi a Câmara lá, nunca fui tão massacrado na minha vida do ponto de vista, mas essa é a função da democracia, essa é a função de ouvir os senhores, de ouvir as suas críticas, de ver as suas reclamações, porque esse é o fórum, nós devemos dividir as nossas diferenças aqui no fórum e não fazer o uso dos tribunais que não é o fórum para a gente discutir decisões que vão afetar o nosso futuro, porque no parlamento a gente está tomando conta do futuro, no governo, no executivo, do presente, e o judiciário faz a avaliação do nosso passado. Senhor deputado, o objetivo de arrumar recursos através da venda das ações é enfrentar a crise financeira. a crise financeira que eu tenho certeza, conto com a grande conhecimento dos senhores que já tem mais de uma legislatura, ela tem uma história do nosso país, ela tem uma história do nosso governo, ela não é obra só de um governo, de meio governo, isso é fruto de decisões, decisões que se justificam no seu momento, decisões, e que a história e o tempo ao passar mostram que não são as melhores, que poderiam ser piores, mas no momento que se tomam as decisões, elas têm o respaldo de uma maioria parlamentar que se forma no nosso caso aqui na Assembleia, de acordo com as forças políticas que recebem dos nossos concidadãos o ônus ou o privilégio de governo. Nós estamos enfrentando uma crise política, está faltando recursos, o governo está parcelando o salário dos funcionários, não é porque gosta, ele não está atendendo as necessidades básicas de muitos setores, não é porque ele tem a opção de fazer a população sofrer muito, pelo contrário, e ao procurar recursos com venda de parte do seu patrimônio, ele quer minorar as dificuldades e principalmente a parcela mais pobre da nossa população. Mas como nós fazemos isso tecnicamente sem infringir a lei? uma despesa de capital não vai ser usada, não pode ser usada para ser gasta em hospitais, em seguranças, não pode, é proibido, a lei de responsabilidade fiscal não deixa. E pode para pagamento de servidor? Não, ela pode, deputado, ela só pode fazer uma coisa, deputado, ela só pode ser usada, só pode ser usada para amortização da dívida de capital do Estado. É isso, deputado. Presidente, deixa eu só terminar, eu vou concluir. É porque o microfone aqui está sendo cortado. Não, mas só para... É porque eu fiz, presidente, eu fiz só um questionamento, porque eu já estou ficando até irritado, a própria Rádio Itatiaia tem reproduzido notas do governo, Rádio Itatiaia, tem reproduzido notas do governo, dizendo que a venda da Codemic poderá pagar despesas de servidores, a não ser que rasgar a lei de responsabilidade fiscal, porque o governo já rasga tudo mesmo. eu queria ouvir, porque parece que o senhor insinuou isso no artigo do senhor. Vamos voltar então ao presidente da Codemic para que ele possa concluir. A despesa, os recursos de capital, são vendas de patrimônio, é um recurso de capital, pode ser e é autorizado por lei para fazer amortização da dívida pública em 2018. Estão previstos três bilhões e poucos milhões de reais de amortização da dívida pública. Como que nós estamos amortizando a dívida pública hoje? Com recursos ICMS, com recursos do imposto, com recursos que está deixando de poder ajudar a população. Então, o recurso da venda da Codemic vai atender e obrigatoriamente ao previsto na lei de responsabilidade fiscal, desonerando a utilização do recurso do ICMS, dos impostos, que esse sim, esse sim, vão se ajudar a pagar os salários e resolver o grande sofrimento da população. Isso, senhores deputados, essa dívida que nos custa 3 bilhões e 300 milhões de reais de amortização esse ano, não foi feita pelo governo Pimentel. Nenhuma operação de crédito foi feita no governo Pimentel. São dívidas que vieram no passado, que vieram de situações diferentes, mas que estão aí e nós vamos pagar. É dívida com a União, se não paga, ela trava o nosso recurso. Então, eu estou dizendo para o senhor que nós vamos, a intenção do governo é pegar os recursos da venda das ações, usar na amortização de dívida e liberar os recursos fiscais para atender as suas... Estou aqui disponível para defender o bom uso e agradeço muito todas as críticas. A oposição faz o governo melhorar. Muito obrigado. pela ordem. Muito obrigado, doutor Marco Antônio Castelo Branco. Só antes de passarmos aos deputados, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o conselheiro Cláudio Terrão, pediu novamente a palavra para mais alguns esclarecimentos. Portanto, com a palavra o presidente Cláudio Terrão. Mais uma vez, eu gostaria de esclarecer em função, evidentemente, do comentário natural que foi feito pelo presidente da Codemig, o doutor Castelo Branco, no que diz respeito a dois pontos que nos parecem fundamentais. O primeiro, de respeito à questão da cisão em si. Nos momentos em que tivemos juntos com a oportunidade desse esclarecimento no Tribunal de Contas, ficou muito claro, pelo menos para nós, técnicos, é que essa operação de cisão é uma operação que pode, sim, vir a beneficiar uma futura alienação de ações. Por uma questão muito, assim, nos parece evidente, está se dividindo as atividades de fomento, que são as atividades, por assim, gastadoras de recursos públicos, da, vamos dizer assim, a fonte de recursos. O que nós temos tratado quanto à questão da cisão em si, já foi aqui muito claramente exposto pela doutora Sara, que diz respeito à questão da segurança jurídica, ou seja, dos atos operativos da cisão precederem à autorização legislativa. Então, esse é um ponto que o Tribunal de Contas ressaltou na sua decisão cautelar. Um outro ponto, e esse é o ponto relevante, volto a dizer, compreendo também todo o processo referencial de avaliação que foi explanado pelo presidente da Codemig, especialmente no que diz respeito à operação de venda de ações para algumas empresas japonesas. Essas operações, deputado, elas tinham como referência uma projeção para o ano de 2032, portanto, essas operações já trazem em si um fator limitativo no tempo que precisa ser considerado, que é o ano de 2032. Mas é, claro, um referencial bastante razoável que se buscou no mercado para a métrica no que diz respeito a um determinado valor operativo na faixa de 10 bilhões de reais, que é o que se tem como valor patrimonial da Codemig. Mas eu gostaria de ressaltar duas coisas aqui, e isso nós deixamos muito claro na última reunião com o presidente da Codemig, que o Tribunal de Contas precisa, sob a perspectiva após 2032, saber como foi esse processo, vamos chamar assim, numa linguagem bastante simplória, de deságio desses valores que seriam permanentemente recebidos pela sociedade mineira, na ordem média de 800 milhões de ano, de tal forma que, numa conta aritmética muito simples, nós teríamos, a cada 10 anos, 8 bilhões de reais, em 100 anos, 800 bilhões de reais, em 375 anos, pós-2032, algo em torno de 3 trilhões de reais. Esses valores é que nos interessa que sejam adequadamente explicados, de forma transparente, porque isso é patrimônio da sociedade mineira, e que não é um patrimônio só desta geração, é um patrimônio projetado no tempo, para gerações futuras, em, pelo menos, como a própria, companhia traduz em seu portal de transparência há 400 anos. Então, numa conta bastante simples, numa aritmética não econômica, mas absolutamente compreensível no plano da lógica matemática, não precisa ser economista para isso, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo que torne transparente para a sociedade mineira, as razões dessa operação, puramente, de natureza patrimonial. E, evidentemente, eu gostaria mais uma vez de ressaltar, é que o grande bem da Codemig, não é a sua capacidade exploratória econômica, ela não produz bem, ela não participa no mercado explorando atividade econômica, ela, na verdade, tem uma fonte de renda garantida num contrato histórico através da CONIPA, que lhe garante uma fonte permanente de 800 mil reais de receita. Então, assim, isso é que nós precisamos, 800 milhões de reais ano de receita. Sim, 800 milhões, ok? Há uma série de outras questões que nós levantamos tecnicamente na reunião com o presidente da Codemig, ele sabe disso, é que de respeito a esse histórico, inclusive, de participação, como a própria questão envolvendo, por assim dizer, e é algo que precisa ser trazido ao conhecimento da sociedade mineira, do quanto essa lógica de ter uma sociedade em conta de participação, uma sociedade oculta, participando apenas do lucro, e nós falamos isso de uma forma muito aberta, do quanto se investiu no processo de exploração. Esse, sim, é uma atividade de exploração econômica, que é a atividade de produção mineral. Em outras palavras, é razoável que se entenda que o Estado, há muito tempo, já é sócio, sócio patrimonial da própria CBMM. Ou seja, o patrimônio da própria CBMM deve ser dividido com o Estado, e isso, pelo menos, sob a minha perspectiva técnico-jurídica e apenas jurídica-econômica. Isso, de uma forma muito franca e aberta, eu cheguei a conversar com o presidente da Codemig. E o que realmente ainda precisa ser esclarecido é como esse direito de exploração, que é a concessão, estar hoje avaliado em 12 mil, pouco mais de 12 mil reais, nos lançamentos patrimoniais da empresa. 12 mil reais e é o valor do direito de exploração de 400 anos que configuram numa captação linear de recursos de 800 milhões, mais de 3, ou aproximadamente 3 trilhões de reais. Então, são essas cifras, eu gostaria de trazê-las apenas porque, como o presidente, de alguma forma, infirmou a avaliação ou a capacidade de alguma forma técnico-avaliativa dos profissionais do Tribunal de Contas, eu entendo que é pertinente fazer esse esclarecimento. Muito obrigado, presidente do Tribunal de Contas. Vamos ouvir agora os membros, os deputados inscritos aqui para debate. Vamos começar com os líderes, com a palavra o deputado Gustavo Valadares, líder da minoria. Quanto tempo, presidente? Quanto tempo? Por cinco minutos. Por cinco minutos? 35 ou cinco? Cinco. Não é por ordem de inscrição. Presidente, tentarei me ater no tempo. Existem, desde o início dessa nossa audiência pública, primeiro, agradecendo mais uma vez os convidados pela presença, doutora Sara, muito bom revê-la, estivemos juntos aqui durante alguns anos, nos ajudou muito, fazendo parte do corpo técnico dessa casa. Existem duas questões aqui que estão sendo debatidas desde o início dessa reunião. questões de mérito, se vale a pena ou não a venda de par das ações da Codemig, e a questão legal. Eu vou me ater, primeiramente, à questão legal. Se as palavras do presidente da Codemig, o senhor Marco Antônio Castelo Branco forem verdadeiras, não há razão para estarmos aqui. Não há razão para a vossa excelência, para o senhor estar perdendo o seu tempo aqui, para os representantes, para o presidente do Tribunal de Contas e para a procuradora de contas do Tribunal de Contas do Estado estar aqui, para essa quantidade de deputados estarem aqui, para a imprensa estar aqui, cidadãos. Se já há previsão legal para a cisão, não há razão de estarmos aqui discutindo um projeto 4.996-2018. Por que é que o governo do Estado encaminhou a esta casa, se já há previsão legal para a cisão? Por que é que o governo encaminhou a casa um novo projeto de lei tratando do mesmo assunto? Por que é que, sistematicamente, e comprovado agora pelo artigo do presidente da Codemig do dia 6 de abril no Estado de Minas, por que a oposição quer impedir a recuperação financeira do Estado? Por que é que estão jogando sobre nós, da oposição, este peso da inviabilização da recuperação econômica do Estado, se já há previsão legal e não há que se discutir do projeto que está tramitando na Assembleia Exativa? Há uma contradição até mesmo nas atitudes do senhor presidente. porque se for previamente, já está previamente legalizado, não há do que se discutir aqui. Vai então o senhor para dentro das dependências da Codemig terminar a tal cisão e vamos nós à justiça fazer a aguição. claramente, sabendo que os argumentos do governo estadual são fraquíssimos, a começar, como já disse a doutora Sara, com muita propriedade, por conta do quórum de votação do projeto aprovado em dezembro, que teve 38 votos a favor, nem mesmo o quórum necessário para aprovação de um projeto de lei complementar, o que não é ocaso. porque este caso de cisão, apesar de ser projeto de lei ordinário, como previsto no artigo 14, parágrafo 15, da Constituição do Estado, precisa de quórum qualificado, quórum de emenda constitucional. 48 votos sim. Tivemos naquele projeto de dezembro aprovado apenas 38. Nem os 39 que são necessários para aprovação de projeto de lei complementar, nós não tivemos. Então, sabedor de todas essas questões, ele está aqui hoje, como o governo do Estado está desesperado pela aprovação urgente deste projeto 4.996-2018. E nós, da oposição, já deixamos de forma clara aqui, se por acaso, o que eu já acho muito difícil, presidente, este projeto chegar a prosperar e ser aprovado por esta casa, o que eu já acho muito difícil, nós iremos às vias legais, nós buscaremos os caminhos judiciais, e aí entrando na questão de mérito, porque não apenas a questão legal, porque ela estaria sim resolvida, se respeitado o quórum qualificado dos 48 votos favoráveis para o projeto que está tramitando na casa, nós entraríamos na questão de mérito. O governo do Estado já usou os depósitos judiciais como argumento para resolver o problema do Tribunal de Contas do Estado das questões financeiras do nosso Estado, lá dois anos atrás, se não me engano, julho de 2016. Depois disso, já usaram por duas vezes este argumento de que aumento de impostos resolveria o problema econômico e financeiro do Estado, e assim convenceram uma parcela dos deputados aqui da casa que votaram favoravelmente e contrária, inclusive, à pressão popular o aumento de impostos. Usaram o refis como uma maneira de, olha, agora com o refis nós vamos resolver o problema do Estado, não resolveram também. Usaram os fundos imobiliários, está contabilizado como receita no orçamento de 2018, 4 bilhões provenientes de venda de ações dos dois fundos imobiliários que boa parte dos deputados que aqui são também votaram favoráveis, nós votamos contra do bloco de oposição. Não há nem cheiro da possibilidade de venda de um real que fosse dessas ações do fundo imobiliário, nem sinal. Tudo isso foi utilizado como este, este são, a cada vez que vinha, este é a solução do problema, esta é a solução do problema. Senhores deputados, não trabalhem em conta, terminando, não trabalhem em conta porque com refis nós vamos resolver, não trabalhem em conta porque com os depósitos judiciais nós vamos resolver, não trabalhem em conta porque com os fundos imobiliários nós vamos resolver, não trabalhem em conta porque com o aumento de imposto nós vamos resolver. E agora é a Codemig. São 800 milhões de receita para o Estado sem que o Estado tenha que sair da cadeira para buscar esse dinheiro. Sentado, o senhor governador, na praia, na fazenda, onde quiser, 800 milhões de reais por ano está caindo, sem o Estado fazer um investimento. em 10 anos, isso são 8 bi, se nós estamos vendendo metade das ações são 4 bi, que é o que o Estado está querendo arrecadar. Em 10 anos, nós vamos abrir mão de algo que pode nos trazer uma receita pelos próximos 400 anos. 400 anos. Quantas e quantas e quantas gerações poderão ainda se beneficiar deste excepcional negócio que o Estado é detetor de parcela, de uma parte. Então, pelas duas razões, legal e de mérito, não há como se apoiar um projeto, este projeto. Não há como se apoiar. Ainda mais, presidente, aí discordando por estarmos em momento de crise. Porque, na minha visão, nós tínhamos que buscar, o Estado tinha que buscar outras formas para solucionar a crise. Porque, quando se vende algo quando você está precisando muito, questão imobiliária, que o deputado João Leite até falou de alguém aqui que é técnico nessa área imobiliária. Quando você precisa muito vender alguma coisa, você, obviamente, está desvalorizando ela. Ela é vendida a um preço até muito mais baixo do que deveria. E é ciência, e todo mundo tem ciência, no Brasil todo, para não dizer no mundo, que nós passamos em Minas por uma crise maior até hoje, inclusive a imprensa nacional já falando disso semana passada. Pior até do que a do Rio de Janeiro, que era tido como o pior Estado com a crise econômica e fiscal que encontramos. Então, por essas razões, eu tenho que ser contrário e conclamo, convoco os demais parlamentares dessa Casa a não deixarem que os projetos prosperem. Pelas questões legais, porque hoje não há previsão legal, e pelas questões de mérito. Muito obrigado, presidente, e obrigado aos convidados. Muito obrigado, líder Gustavo Aladares. Vamos passar a palavra agora para o deputado André Quintão, líder do Bloco Minas Melhor. Sr. Presidente, senhores deputados, presidente Cláudio Terrão, presidente Marco Antônio Castelo Branco, doutora Sara, com quem já convivemos aqui no início da legislatura de 2003, 2006, demais companheiros e companheiras aqui que acompanham os trabalhos. em um debate político, e aqui é uma Casa Política, uma comissão importante de administração pública, cumprimento o presidente Agostinho Patruzzi e os membros da comissão de administração pública, muitas vezes nós ouvimos alguns argumentos ou colocações de natureza política que nos fazem até ficar tentados a enveredar pelo caminho da discussão política que eu vou aqui buscar não fazer. Porque nós poderíamos discutir o papel da Codemig em governos anteriores, o que foi feito com os recursos da Codemig em governos anteriores, votações sobre a Codemig e outras, e em outras situações, sobre quórum de votação. Nós poderíamos, o líder aqui da oposição ao governo mencionou, questões polêmicas da Codemig, nós poderíamos levantar questões polêmicas da Codemig num passado recente, mas eu não vou entrar nisso pela gravidade do momento que o Brasil está passando e também Minas Gerais. O que nós estamos discutindo aqui e discutimos no final do ano, e aqui vou me abster das interpretações jurídicas e regimentais que comportam leituras diferentes, o deputado Daum sabe disso, quantos projetos, quantas ações do governo, quantas ações do Ministério Público, quantas ações do Tribunal de Contas, quantas ações do Supremo Tribunal Federal que comportam interpretações jurídicas diferentes, de juristas renomados, de correntes acadêmicas do direito. Então, se o entendimento comporta a leitura que a lei do ano passado já permitia cisão ou não, ou não permitia, no caso dessa lei de 2018, com o objetivo simplesmente de vincular legalmente a Codemig aos objetivos sociais e à missão pública, eu acho que esse é um debate que nós podemos fazer com tranquilidade, o ruim seria se nós estivéssemos discutindo, olha, a cisão é negativa ao Estado. Então, nós temos que discutir, lógico, a forma, até porque nós somos deputados e deputadas e temos que valorizar a ação legislativa, mas se há uma divergência de entendimento daquilo que foi aprovado na legislação do ano passado, os dados estão aí, as pessoas estão discutindo, os deputados, por isso nós estamos aqui, inclusive, em uma audiência pública, e aqui eu queria até resgatar que esse processo, em acordo com a oposição, a oposição sabe disso, em todos os momentos que foi solicitado da nossa base o entendimento para que o processo fosse o mais discutido possível, enviando projetos próprios, depois subdividindo projetos, depois retirando caráter de urgência, sempre com a disponibilidade do presidente Marco Antônio Castelo Branco, aqui na cidade, sede lá do palco do debate, do NIOB, nós estamos fazendo, então, acho que a participação do Tribunal de Contas do Estado, que merece o nosso respeito, nós vamos ter tranquilidade para chegar no denominador comum, ao entendimento da Codemig, ao entendimento do Tribunal, alguns deputados, ao entendimento dos assessores que não precisariam, que a decisão seria possível, outros não, então, vamos baixar a bola, que é o principal nesse momento, principal nesse momento, se houver o entendimento que a cisão é positiva para o Estado e que ela tem que necessariamente passar, então, vamos acelerar a tramitação e a gente resolve o problema. Então, quanto à tramitação, eu queria fazer essa consideração. Agora, quanto ao conteúdo, nós estamos vivendo, por isso que eu estou sendo bem ameno no tom, não quero ficar fazendo o debate político e ideológico, mas eu não me furto a fazê-lo em outro momento, no plenário, mas aqui, pela gravidade, todas essas alternativas que o deputado Gustavo mencionou com muita tranquilidade também, os depósitos judiciais, a securitização, foram alternativas que o governo encontrou diante de uma grave crise fiscal. E eu também já cansei desse debate, foi governo A, governo B, o déficit era 8, era 7 bi, não vou entrar nisso. Agora, há um fato relevante, o Brasil viveu um período e vive de recessão, Minas Gerais tem sido penalizada com decisões federais, questões pendentes que poderiam gerar receita extra, como a Lei Candir, que também está lá na lei, o Congresso tinha que aprovar, o TCU tinha que fazer, se o Congresso não fizesse, isso aí é quase 40 bilhões de reais. Para concluir, deputado. Desculpe, deputado. Só vou tentar aqui concluir. Esse aspecto, por exemplo, é um aspecto que poderia tirar a gente, porque nós não estamos a tomar decisão ótima. Como o presidente Marco Antônio falou, o parcelamento, ninguém quer parcelamento. Se não precisasse de algumas medidas já tomadas, seria ótimo. Agora, vamos colocar aqui com clareza, até para o telespectador, o governo federal, ao renegociar, ao buscar renegociar a dívida com os estados, colocou três condições para Minas Gerais, que poderia ser um caminho de Minas Gerais economizar, por exemplo, um despenho de 5 bilhões de anos, já que estamos falando em valores. Então, 5 bilhões. Qual que era? Minas Gerais vender a CEMIG. Aí já tem aberto privatizar a CEMIG. A CEMIG, só no projeto Novos Encontros de Combate à Pobreza Rural do atual governo, eletrificou 40 mil imóveis rurais de pessoas pobres no interior. Será que uma empresa privatizada faria isso? Não. Então, o que seria melhor? Privatizar a CEMIG ou abrir o capital? Vender as ações da Codemig com o Estado continuando majoritário. E isso nós ultrapassamos em dezembro. Segundo, dobrar a contribuição previdenciária do servidor público. Dobrar, não é aumentar, não. Dobrar. Terceiro, não proceder a nenhuma nomeação de concursado. Só na educação foram 52.214 professores concursados, nomeados, para estabilizar e melhorar a qualidade da educação. Então, eu estou colocando isso porque, infelizmente, a situação de Minas exige de nós, respeitando a oposição, a oposição votar contra, isso nós entendemos, mesmo que no passado já votou ou defende ideologicamente, inclusive, essa posição. mas não vou fazer esse debate, até porque, às vezes, nós temos que abrir ou flexibilizar nossas convicções, inclusive dentro do PT, em função da necessidade do povo, e o Marco Antônio está certo, do povo mais pobre, que está precisando, é do piso mineiro, da assistência social, da eletrificação rural, da saúde, da segurança pública. Olha a situação dos outros estados brasileiros, olha o esforço do governador para fazer o Estado funcionar. Então, eu queria deixar aqui uma palavra, uma palavra, assim, de muita responsabilidade nossa nesse momento. A Codemig já tem feito os contatos com o Tribunal de Contas do Estado, nós aqui temos condição de harmonizar um entendimento para que a gente vote não só esse projeto, mas, concluindo, deputado Agostinho Patroso, os outros dois, tem o projeto também que complementa a securitização, que a Câmara dos Deputados não votou por chantagem do governo federal, que queria, em troca, o apoio de Minas para a reforma da Previdência, que subtraía direitos, e também a autorização de empréstimo para fazer a compensação, pagam os recursos do empréstimo para pagamento de precatório e liberam recursos para outras ações. Então, eu deixo aqui essa palavra, mas que a gente tem muita responsabilidade. O jogo é absolutamente legítimo de oposição e base. Agora, a gente não pode, em nenhum momento, com todas as preocupações que o Tribunal de Contas levantou, que se sente, que discuta, mas que a gente não pode colocar a pessoa mais pobre na crise é a que mais sofre. Eu acho que é isso que está em jogo nesse momento aqui em Minas Gerais e no Brasil. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado Gustavo Correia, líder do Bloco Verdade e Coerência. Em seguida, ouviremos os membros efetivos da comissão, iniciando pelo deputado Arnaldo Silva. Mais uma vez, uma boa tarde, presidente. Eu já fiz aqui uma primeira intervenção e quero aqui reafirmar o que disse o presidente Cláudio Serrão, a doutora Sara, a minha primeira colocação. que eu fico aqui estarrecido, mas mais do que isso, impressionado, impressionado mesmo, presidente Agostinho Patrúcio, com a tranquilidade com que o senhor Marco Antônio vem a esta casa. É uma qualidade desse parlamentar, senhor Marco Antônio, respeitar sempre todos que aqui estiveram e estejam aqui quando vem exatamente fazer um debate. E procurarei ser técnico-político aqui para, que me perdoe vossa excelência, divergir na totalidade do que o senhor disse. Eu falo sempre que vossa excelência é conhecida no mercado como uma capacidade intelectual ímpar. E hoje eu saio daqui mais convicto, deputado Arnaldo, que vossa excelência não sei a sua formação, além de economista, deve ser jurista também e técnico do processo legislativo. Porque para vossa excelência aqui a operação da Codemig, da Cisão, já está aprovada. Inclusive com a falta de respeito total a este parlamento, aonde 77 homens e mulheres foram eleitos pelo voto popular para defender os interesses do povo do nosso Estado. e assim eu farei. Nesses próximos meses, se for a vontade popular que eu renove o meu mandato, se não for vou cuidar da minha vida, mas quero aqui dizer a vossa excelência que enquanto aqui estiver não vai ser tão simples como vossa excelência acha aprovar operações que não são transparentes e claras como recomenda a administração pública. E posso aqui citar, por exemplo, o problema da licitação das águas da Codemig poderia adentrar por esse lado, deputado Agostinho Batruzzi, mas assim não farei quando uma empresa que for vitoriosa não tem capital social suficiente, a sua atividade fim é outra, mas não vou aqui nem entrar no mérito, não, porque esse assunto da Codemig é um pouco mais sério. Crise o Brasil inteiro está enfrentando, crise se vence com trabalho, com determinação e não emparelhamento do Estado e não emparelhamento do Estado para companheirada política. E o que mais me deixa triste, deputado André Quintão, e que me perdoe a vossa excelência, é que eu tenho afirmado nesses momentos, presidente Calterrão, que é o que é mais grave, que o partido do atual governador está se apropriando de dinheiro público, porque quem paga o salário, quem paga o salário dos servidores públicos, dos representantes e dos funcionários dessas empresas, é o governo e ainda tem um descontinho por caixa do partido político. Então, eu quero aqui dizer que crise se vence com trabalho. O governo está tão preocupado que pegou o lucro da CEMEA agora e distribuiu 120, 130 milhões mas o mercado que vossa excelência conhece muito bem, eu conheço um pouco também, já lhe disse isso várias vezes, ri, ri das bobagens com que esse governo vem fazendo. Esse governo meteu a mão em 4 bilhões dos depósitos judiciais e não resolveu a crise, não. Esse governo meteu a mão no cidadão porque aumentou o imposto e não resolveu a crise, não, pelo contrário, está aumentando a crise, o buraco está maior. Mas o que me dá tranquilidade, porque eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a alguns meses o partido do atual governador e vossa excelência possivelmente não vão estar mais onde se encontram. Quem sabe vossa excelência pode ir trabalhar na Fiat que com as suas declarações vai fazer com que as ações da empresa cresçam. E vossa excelência que é um homem de mercado sabe muito bem que determinadas as declarações tem dois lados. Podem subir as ações como podem despencar as ações das empresas. Vossa excelência quando era presidente da UZMinas foi para o mercado inteiro para dizer qual era o seu salário. O que aconteceu com as ações da empresa? Despencaram. Então, especulação é algo perigoso. E empresa pública não dá para trabalhar com especulação, não. sobretudo quando nós temos uma joia e falo para vossa excelência de cabeça erguida. Como poucos dos parlamentares que aqui estão conheço a Codemiga e conheço bem a operação. Possivelmente como poucos aqui e não tenho vergonha de dizer não recebi em todas as minhas eleições em todas doações oficiais da CBMN que falam que doavam para esse candidato porque acreditavam e acreditam na forma de trabalho desse parlamentar. Para concluir, deputado. E o que vossa excelência quer fazer com a Codemig é um crime contra os mineiros. O presidente Cláudio Terrão aqui foi muito feliz na sua colocação. Eu agora estou te questionando nem mais a operação do ponto de vista legal, não. Se vossa excelência vai ter que prestar esclarecimentos à sociedade e ao Poder Judiciário se assim for necessário. Mas eu não consigo imaginar que vossa excelência vai ter tranquilidade para dormir sabendo que entregou de mão beijada de mão beijada um patrimônio desse que os mineiros têm. Uma empresa não vou dizer nem uns 800 milhões por ano não, já vou até baixar um pouquinho, uma empresa que dá de 500 a 600 milhões líquidos, líquidos para o Estado de Minas Gerais para investir. E a doutora Sara foi muito feliz aqui, quando colocou. Não acho vossa excelência que vendendo para o capital privado as estradas que foram construídas, as obras que foram realizadas e os investimentos que hoje são feitos que o privado vai fazer, não vai não. Empresa privada não faz graça com o chapéu alheio, não. E aí os mineiros que vão ser prejudicados. Se der tudo certo, igual vossa excelência dizia que o fundo era a melhor operação que tem, e eu fiz até um desafio a vossa excelência, que o senhor fosse o primeiro a comprar as cotas juntamente com o deputado Agostinho Patrus, naquele momento eu disse que é um deputado empresário, que tem uma visão de mercado, mas ninguém teve coragem de comprar as cotas do fundo, porque o fundo nem caminhou, deputado Carlos Pimenta. Eu quero aqui dizer, quero aqui dizer de forma muito tranquila, o senhor vai pegar três, quatro, cinco ou seis bilhões, seis bilhões. E aí, presidente Cláudio Terrão, vossa excelência fez uma conta muito simples. Doutora Sara, doutor Marco Antônio, que é um homem do mercado. Existe negócio melhor para um empresário do que você pegar a antecipação de dez, eu não conheço negócio nenhum no mundo deste porte que te dá um retorno de dez anos, onze anos. Nenhum banco trabalha com uma operação dessa com menos de 20 a 25 anos de retorno, de taxa de retorno, vossa excelência sabe isso muito bem. Dizer que a CBM vendeu lá atrás para os chineses, vendeu, mas ela é uma empresa privada e tem outros interesses. E aqui, deputado Bosco, eu tenho conversado muito com a CBMN, não sei se é verdade o que eles têm me alertado, mas não vou trazer a público porque não compete. Mas quero aqui dizer que são coisas distintas, são coisas distintas. Eu vou concluir, deputado Agostinho Patrúcio, porque esse possivelmente é dos dias mais tristes dos meus 15 anos de mandato, de ouvir alguém que tem a responsabilidade de gerir um patrimônio tão brilhante como esse que nós temos. Que negócio do mundo que vossa excelência faz que você não tem que colocar um real ali naquele negócio? Você não tem que ter despesa nenhuma, você só ofere lucros e aí você pode investir da forma que fez. Eu não sou contra a privatização, não, mas vão privatizar as coisas que precisam ser privatizadas com calma, com tranquilidade, com valor de mercado. O deputado Arnaldo aqui colocou. Qual que é a dificuldade de contratar? Quando convém ao governo, o governo fala que vai contratar as empresas da forma que tem que ser. Quando não convém, não coloca. Para que esse desespero num momento desse o partido do governador que o deputado André Quintão faz parte, já concluiu, presidente, se recusou a votar o orçamento do ano de 2015, tão logo foi vitorioso nas unhas de 2014. Ficamos aqui protelando, protelando, protelando e quem foi penalizado? Os mineiros. E eu não vou permitir mesmo, e antecipo, já dizendo a vossa excelência, que o seu artigo será respondido da mesma forma, da mesma altura. Acho que um pouco mais agressivo, sabe, deputado Agustin Patruso? Porque senti, como líder da oposição, que todos os deputados dessa casa foram afrontados e foram desrespeitados no artigo do senhor Marco Antônio Castelo Branco. Então, quero aqui dizer o senhor o seguinte, que não ache, que não ache que a aprovação desse projeto é tão simples como os senhores imaginam ou não. Nós temos 18 vetos na pauta ainda e a oposição. E a oposição vai estar aqui ferrenha para defender a nossa responsabilidade. Crise se combate com economia, crise se combate com gestão, não inchando a máquina pública como o partido do governador de vossa excelência, porque não é meu não, porque eu não votei nele, da mesma forma que o presidente da república quem colocou lá foi o partido do governador, porque o vice era ele. Então, até para o vice a gente tem que escolher direito. Espero que os senhores agora escolham o próximo vice que sejam bem colocados. Mas saiba que esse projeto para passar nessa casa vai ser um custo, vai ser um custo, porque o povo de Minas Gerais vai estar de olhos, de olhos para essa casa. E tenho certeza, como sempre tive, e confiando na justiça brasileira e no Tribunal de Contas, eu tenho certeza que os senhores e as senhoras que se encontram nessas instâncias não irão permitir com que vossa excelência cometa este crime contra os ministros. Muito obrigado, deputado Gustavo Correia. Passaremos agora aos membros efetivos da comissão com a palavra o deputado Arnaldo Silva. Em seguida, ouviremos o deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, e demais parlamentares presentes, quero cumprimentar e agradecer pela presença também, é tão honrosa estar participando conosco aqui, presidente da Codemig, senhor Marco Antônio, doutora Sara, doutor Terrão, nosso presidente do Tribunal de Contas, que tão bem também, sempre nos recebeu no Tribunal de Contas, eu tenho certeza, acompanhando a trajetória de vossa excelência, sei muito bem que muitas das vezes o posicionamento de vossa excelência diverge até mesmo do plenário daquela corte. Mas alguns pontos que nós precisamos colocar aqui, doutor Marco Antônio, eu também quero me ater a questões do ponto de vista técnico. Muito se falou aqui sobre a questão de um fórum político, de um debate político, eu tenho buscado, neste primeiro mandato, trazer à Assembleia uma, nem que seja mínima, mas uma contribuição de discussão e de debate que a gente possa evoluir nas ideias e que a gente possa alcançar bons resultados. E buscando manter a coerência. Eu acho que a vida pública hoje nos cobra coerência, porque a mesma posição que eu vou defender hoje aqui independe de partido A, B ou C que esteja no governo. Nós não podemos discutir determinada situação porque está o partido A à frente do governo e, quando isso mudar, a gente mudar junto a oposição. Isso desacredita a vida pública. E foi dito aqui até pelo líder André Quintão uma palavra que, para mim, é muito séria na questão de gestão pública, que chama-se responsabilidade. Então, eu vou começar por este caminho. Não seria plausível avançarmos numa situação tão complexa e numa demanda tão grande como essa já discutindo uma questão de um vício formal de processo legislativo tão grave. Como que nós vamos avançar numa cisão de uma empresa, numa venda de ações? Não estou adentrando em hipótese alguma na questão de esfera de governo. E, nesta casa, presidente Marco Antônio, eu sempre fiz essa distinção do que é ato de governo, ato de gestão de governo, porque cabe a ele, não a mim, parlamentar, definir rumos de governabilidade para o Estado. Nós estamos aqui para fazer o nosso papel de fiscalização, de análise da questão jurídica, de economicidade, e não vejo que abordagem aqui, e temos que parabenizar o Tribunal de Contas, o conselheiro doutor Viana, o Ministério Público no Tribunal de Contas, não posso deixar de registrar também a ausência do Ministério Público estadual, que foi devidamente convidado e nós não temos nenhum representante aqui. Aliás, me causa estranheza a total ausência do Ministério Público estadual nesses anos que eu estou aqui na Assembleia e em tudo que eu estou vendo acontecer. Retenção de IPVA, retenção de ICMS, não repasse de recursos da saúde, e eu não vejo a voz do Ministério Público estadual. Fui advogado militante por mais de 15 anos na esfera pública, acompanhando de perto os pequenos municípios. O controle externo não é o mesmo, doutora Sara. O controle externo que sofre os municípios não é o mesmo que o Estado responde aqui nas esferas, tanto do Ministério Público estadual e até mesmo do Tribunal de Contas. Assistimos, lamentavelmente, sabemos muito bem a posição de cada um, com aprovação recente das contas do atual governo, levando em consideração empenhos para serem contabilizados nas despesas de saúde. Quem me dera se os pequenos municípios pudessem tomar a mesma atitude e terem o mesmo tratamento dos órgãos de controle. Nós não temos isso nas esferas municipais dos pequenos municípios. Mas vamos continuar aqui na questão técnica. Primeira é essa. Nós temos aqui um parecer técnico de um órgão competente, como é o Tribunal de Contas, apontando numa análise fantástica e dentro do rol de competência e dentro de um constitucionalismo moderno. Nós podemos, inclusive, fazer toda essa contextualização do que foi dito aqui anteriormente. Não é um simples processo de cisão, não. Nós já tivemos aqui os depósitos judiciais, nós já tivemos aqui a questão do refis, nós já tivemos os aumentos de impostos. E onde que a Assembleia recebeu uma mínima prestação de contas do governo do Estado? Para onde que foi esse dinheiro? Se era 7 bi o deste, vamos começar a fazer conta. Se era 7 bi, se o Estado não perdeu a arrecadação, aonde que foi parar todos esses recursos que a Assembleia aqui autorizou e que muitos deles eu estive acompanhando junto. Não os aumentos de impostos, mas em determinadas situações, dando aqui o nosso voto de confiança para que o governo pudesse avançar. Onde é que está esse diálogo com a Assembleia de chegar aqui e com transparência, um dos requisitos hoje para uma gestão responsável, eficiente, moderna, onde é que está essa transparência que nós aqui só recebemos os projetos e muitas das vezes uma cobrança para que seja votado a toque de caixa. Uma empresa dessa dimensão, V. Exª, coloca aqui, para mim, que não sou da área econômica, mas se 22% do lucro foi vendido em 2011 por 12 bilhões de reais, então é lógico fazer uma conta que a empresa toda hoje seja avaliada por 10 bi. Isso não, isso foge a matemática básica. Se 22% do lucro foi vendido em 2011 por 12 bilhões e hoje a empresa toda está avaliada em 10 bi, que conta é essa, presidente? Que conta é essa? O senhor fez uma avaliação aqui de uma venda de empresa, de uma avaliação básica, sem levar em consideração projeções futuras, sem levar em consideração aqui o que essa empresa pode realmente, a potencialidade que ela tem, muito bem abordada no parecer técnico do conselheiro e também pelo Ministério Público. para concluir, já vou concluir, só um minutinho aqui, que ainda tem uns pontos aqui importantes e que eu quero é colaborar, não estou trazendo discussão política aqui, não, estou fazendo abordagem do ponto de vista técnico. Eu tenho certeza que a FIT, ao fazer essa cisão, ela deve ter contratado uma, duas ou três auditorias externas para poder fazer avaliação da empresa. Nós estamos caminhando para uma cisão de uma empresa desse porte que é a Codemig, e essa casa, essa Assembleia vai permitir que não se tenha uma avaliação externa, uma auditoria que possa apontar de forma isenta. Senhor presidente, vai me desculpar, mas até sessão de bar em rodoviária, os pequenos municípios são obrigados e cobrados pelo Ministério Público Estadual para que se proceda a devida avaliação. Eu estou falando de conhecimento próprio. Nós não podemos, nós não podemos dessa forma, o senhor disse aqui e eu concordo, vender ações de uma empresa pública não é nenhuma novidade. Fazer um procedimento para buscar recursos, mas nós não estamos falando de qualquer procedimento, nós não estamos falando de qualquer empresa e nós não estamos falando de qualquer momento também político. no último ano de governo. Qual o planejamento que esse governo apresentou para esta casa, 2015, 2016, 2017? Vem mandando as medidas, parece que está apagando fogo a todo momento e nós vamos, e daqui a pouco vende a Codemig. Num procedimento já viciado, anula-se esse procedimento. Como nós vamos ficar diante de tudo isso? E a Assembleia, mais uma vez, vai assistir a toda essa situação, nós não podemos concordar com isso. Eu tinha mais questões aqui a desenvolver, o tempo é curto, mas gostaria, eu sinto muito, acho que a grande frustração, talvez, presidente Marcantoni, desse primeiro mandato, é perceber um legislativo que tem se curvado tanto, um legislativo que tem abaixado tanto a vontade do governo estadual. Nós não estamos aqui para isso. e nós estamos aqui não é para fazer a voz do contra, nós estamos aqui realmente para estabelecer um debate, um debate à altura, um debate que possa realmente contribuir com o nosso Estado. Cadê esse diálogo? Nós vamos esgotar tudo isso hoje aqui? Para que essa pressa danada não se fez essa previsão antes? Se assumiu o Estado com um déficit de 7 bi, quais as medidas adotadas? Quais as medidas de gestão foram adotadas? enxugamento da máquina, redução de despesas de pessoal, enxugamento técnico-administrativo, sugestões, se me convidarem, coisa que eu nunca recebi nenhum convite, eu tenho muitas, e não são poucas, na parte tributária, na parte pessoal, na parte administrativa, na parte de gestão. Estou à disposição de V. Ex. Excelência e do Governo do Estado para poder colaborar no sentido de trazer melhoria para o nosso Estado. Muito obrigado, deputado Arnaldo Silva. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta, pelo prazo de cinco minutos. Sr. Presidente, eu agradeço. Vou procurar me ater ao tempo e ao tema, mesmo porque nós estamos aí num momento crucial para toda Minas Gerais. eu quero começar primeiro cumprimentando o Tribunal de Contas pela postura, postura que não poderia ser outra, de independência técnica. Foi feita uma análise independente, uma análise técnica em cima do que estava proposto, em cima da discussão que deveria ser. A doutora Sara está aqui presente, o doutor Terrão. Eu tenho procurado já por várias vezes, mostrando aí a situação do Estado na área da saúde pública. hoje nós estivemos lá com o Ministério Público, com o doutor Toné. Fui pedir a ele também para que nos ajude nesse processo de fiscalização, de controle externo. A reunião foi muito boa, da mesma forma que tivemos com o senhor. E cada dia que passa a situação da saúde pública se agrava mais aqui no Estado. A gente não vê nenhuma decisão a ser tomada. Então, o Ministério, o Tribunal de Contas receba aí os meus cumprimentos. Doutora Sara, a senhora está fazendo falta aqui na casa durante o tempo que permaneceu, mas eu sei que só tem essa missão e está cumprindo com muita dignidade, com muita competência. Eu fico muito feliz por isso. Eu queria também cumprimentar o doutor Marco Antônio, o Castelo Branco. nós temos vários amigos em comum, pessoas que viveram com o senhor, vivenciaram, estudaram, e o conceito que eu tenho do senhor como economista, como pessoa ligada à administração de grandes empresas é o melhor possível. Mas eu peço até perdão pelo que vou dizer, mas, politicamente, o senhor omitiu uma posição talvez como cidadão. Quando se aventurou aqui a tecer alguns comentários políticos numa casa política a respeito da importância da venda dessa grande empresa para a situação política econômica do Estado. Respeito, mas não concordo. Não concordo porque o Arnaldo disse bem aqui. O Estado, ele teve dessa casa várias autorizações, não com o meu voto, para poder ter acesso a recursos extras. E somando todos aqueles recursos que, nas contas simples que nós fizemos aqui, o Estado deve ter tido um aporte extra de recursos superior a 20 bilhões de reais. Três vezes mais do que alega ter recebido a herança do governo do Estado, do governo passado. O governo passado foi um exemplo de gestão pública, foi um exemplo de administração, e, embora eu peça venda ao senhor para não concordar. Mas aí vem essa questão da Codemig. A Codemig, ela começou com um erro de vício, um erro clássico, da forma como foi aprovado no final do ano passado. Foram 38 votos, não é isso, Gustavo? 38 votos favoráveis, 19 votos contrários com o meu voto, porque eu acho que a Codemig tem uma missão. E, para mim, a Codemig, ela exerce, talvez sem muita missão, a administração da rodoviária, as águas minerais, enfim, mas a grande missão da Codemig é preservar esse patrimônio que nós temos. E não um patrimônio dessa geração, nem da geração dos meus filhos, nem da geração dos meus netos e nem da geração. Nós estamos falando num patrimônio perene para o Estado. Quando você tem uma reserva de um mineral tão importante, tão importante, que é cobiçado pelo mundo todo, é cobiçado pelo mundo todo, como nióbio, você tem que preservar. O Brasil tem esse, não é nem péssimo costume, essa má gestão de mandar para fora os minerais em natura e depois trazer de volta, como o ferro que a gente manda traz o aço, como o nióbio que a gente manda depois traz um aço especial e vai por aí afora. O petróleo, que nós vendemos o petróleo bruto, depois tem que importar a gasolina. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser mudada nessa concepção no Brasil. E Minas não pode dar esse exemplo de dispor de um recurso, de um patrimônio que tem a ordem de grandeza de mais de 800 milhões por ano. É um dinheiro líquido e certo. É talvez a receita de Minas Gerais mais certa que tem, porque o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, ele varia muito. E se o Estado não cumpre o seu papel, ele é bloqueado. Então, é um recurso que o governo tem que usar toda a sua habilidade jurídica para poder ter acesso na sua totalidade. O nióbio, não. Os 25% que nós temos direito, que foi, na verdade, uma negociação feita na década de 40, e naquela época ninguém nem sabia o valor desse nióbio, talvez os estudos internacionais já projetavam esse nióbio para frente, nós achávamos que é um mineralzinho qualquer, e não é um mineralzinho qualquer. Eu fico até na pele do Bosco ali, imaginando o aperto que ele está passando lá na sua Araxá, Bosco, porque o pessoal lá está bravo, a Câmara está brava, a população está brava, e eu sei que você também vai ser um dos defensores desse patrimônio valiosíssimo do povo de Minas, especialmente lá da sua terra, da sua cidade. Então, doutor Marcos Antônio Castelo Branco, eu conhecia pouco, mais de ouvir dizer, só para concluir, essa história de já ter sido autorizada a venda de 49%, na verdade, vocês estão separando o que há de mais valioso do que há de menos valioso. é como se fosse um açougue, um açougue que tem lá o filé mignon e que tem a carne de pescoço lá. Vocês estão expondo o filé mignon para vender, porque se misturar tudo, os compradores não vão ficar muito entusiasmados, não, como o senhor próprio disse. Então, o senhor está querendo separar para poder oferecer o maior lucro, mas ainda permanecendo essas empresas que não sei se dão prejuízo, mas dão trabalho para ganhar alguma coisa, ou pelo menos manter elas por elas. Se fosse para vender tudo, eu vou vender tudo, por que não? Por que é só separar o niob que é cobiçado e as outras atividades, os outros bens da Codemig e vão ficar aí para a Codemig tomar conta disso aí? Começamos com o erro de votação e nós não podemos permitir que esse erro, já termina, Agostinho, que esse erro que se projeta minimamente agora, mas muito grande futuramente, isso vem a acontecer. Olha, eu não quero isso para o senhor não, mas o senhor vai passar para a história de Minas Gerais como presidente da Codemig que vendeu a galinha dos ovos de ouro. O senhor está vendendo a galinha dos ovos de ouro. O seu nome, a sua história vai ficar na história de Minas Gerais. E o senhor está sozinho aqui, você não reparou? Onde é que está aí o advogado-geral do Estado para poder ter a sustentação jurídica? Ele veio não. A parte política do governo de Minas, que poderia estar aqui sustentando com o senhor. Vem não. Jogaram o senhor numa fria. E pode ter certeza de que não tenho nada contra a sua competência, sua idoneidade, respeito muito. Mas o senhor é um homem certo no momento errado para Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, o deputado Bosco, em seguida, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Apesar do presidente desta sessão, deputado Agostinho, quero, de forma bastante breve, saudar também a presença da doutora Sara e também do nosso presidente do Tribunal de Contas, doutor Cláudio Terrão. E saudar também o nosso presidente da Codemig, Tomarco Antônio Castelo Branco, que, recentemente, atendendo o convite nosso e também da Câmara Municipal, esteve em Araxá, precisamente no dia 29 de março, onde foi lá sabatinado pelos vereadores, pela sociedade civil e pelas entidades que lá estiveram presentes, inclusive a CIA, que foi citada aqui pelo deputado João Leite, que não está mais presente, mas que disse aqui no início desta audiência de que a CIA não teria sido ouvida e a Câmara Municipal. Então, gostaria só de esclarecer, aproveitando, cumprimentando, já aproveitando a oportunidade para esclarecer essa questão colocada pelo deputado João Leite, de que nós, juntamente com a Câmara Municipal de Araxá, doutora Sara, tivemos a preocupação de poder dar uma resposta para a sociedade araxaense, inclusive levando o presidente da Economia para que ele pudesse apresentar à sociedade de Araxá, que eu acredito ser a cidade mais importante nesse contexto todo e a cidade que realmente merece e merece uma justificativa, uma apresentação deste projeto que, ora, está sendo discutido aqui nesta casa. Mas, eu gostaria, caro presidente Agostinho, caros deputados aqui presentes, como cidadão araxaense que sou, vereador por quatro mandatos em Araxá e agora deputado pelo segundo mandato, eu gostaria de dizer que ouvir e ver o nome de Araxá recorrente a esta casa sendo citado diversas vezes, principalmente no debate desta matéria que estamos aqui discutindo nesta audiência, e ver vários deputados demonstrando a sua preocupação não só com Minas Gerais, mas de forma especial com Araxá. Isso, caro Dalmo Ribeirão, é um motivo para um parlamentar da cidade de Araxá e região, motivo de alegria e satisfação quando houve aqui esses manifestos de forma positiva e construtiva. Lamento, porém, que quando Araxá não esteve aqui representada por 20 anos, ou seja, antes da nossa chegada aqui em 2010, o nome de Araxá não tenha sido citado durante esses 20 anos, quando aqui não esteve aqui ou não estivesse aqui um representante da cidade. E muitas foram, doutor Cláudio, as dificuldades enfrentadas por Araxá. E já existia a Codemig. E já existia a Codemig que já tinha como base principal da sua receita o nióbio de Araxá. receita esta que permitiu com que o Estado, não só neste governo e outros governos, também fizesse investimentos importantes de milhões, de bilhões, e, lamentavelmente, naquela ocasião, ninguém aqui dentro da casa, dentro da Assembleia, se lembrou de Araxá ou fez uma visita a Araxá para ver como é que estava Araxá, como é que estava a situação de Araxá. Tivemos lá a questão do fechamento do grande hotel na década de 90, 92, pelo então governador Hélio Garcia, que pretendia se reformar o grande hotel em dois anos, Gustavo. E aí essa reforma se estendeu por mais de dez anos, que foi um prejuízo incalculável para Araxá, porque, praticamente, o turismo de Araxá deixou de existir. E depois veio o governador Eduardo Azeredo, quando estava à frente da Codemig, o presidente Carlos Cota, depois veio o governo do soldoso Itamar Franco, tendo à frente da Codemig, o doutor Argrives, daí sim nós começamos a inaugurar um novo momento de uma relação mais próxima da Codemig com o Araxá. Mas não foi por aqui, mas se deu pela Câmara Municipal quando lá nós estávamos com o presidente daquela casa e coletamos mais de 40 mil assinaturas numa campanha denominada a reabertura do grande hotel já é a voz do povo de Araxá. E foi através dessas 40 mil assinaturas que nós conseguimos levar lá o saudoso governador Itamar Franco até Araxá e onde conseguimos sensibilizá-lo para que ele pudesse então retomar as obras do grande hotel do Barreiro. Mas eu gostaria aqui para concluir deputado fazendo aqui essa menção Araxá e já tentando concluir senhor presidente de dizer a todos presentes a doutora Sara a doutor Cláudio e ao presidente Castelo Branco de que como Araxá é a principal base da existência da Codemig há um sentimento muito forte nos araxaenses que permeia os araxaenses de que a Codemig pertence sim a toda Minas Gerais aos 853 municípios de Minas mas de uma forma especial pertence sim a Araxá porque é dali que vem a principal fonte a principal receita de 600 a 800 milhões por ano ou seja uma média de faturamento dia de algo em torno de 1600 a 2 milhões por dia enquanto estamos aqui hoje nesse debate a CBMM através do beneficiamento do Nióbio com 25% de participação da Academia que está aí representando um ganho no final desse dia de algo em torno a 2 milhões então há sim esse sentimento araxaense e esse desejo sargento Rodrigues de que a Codemig faça uma compensação Araxá uma compensação social daquilo que é retirado lá e é isto que a sociedade araxaense cobra constantemente não só nesse governo mas nos governos anteriores depois de nossa chegada nessa casa ainda no governo do professor Anastasia nós conseguimos aqui um investimento da Codemig em torno a 2 milhões para a construção do trevo do distrito industrial já nessa gestão depois de incessantes conversas reuniões com a Codemig conseguimos investimento caro Agostinho Patruso de 4 milhões para revitalização da avenida Italo Rossi obra que está acontecendo 4 milhões conseguimos também através dessa gestão a revitalização da avenida Tancredo Neves em Araxá que está em fase de licitação um valor de 1 milhão e 200 e conseguimos por fim depois de muita luta depois de muita batalha junto a Codemig junto ao presidente que fosse licitado o projeto da vila do artesanato a ser implantada lá na bacia do barreiro para que nós possamos fazer com que os nossos artesãos possam ter um local digno para comercializar sua mercadoria o seu artesanato e sobretudo oferecendo as melhores condições para os turistas e por fim conseguimos aí a recuperação do entorno do grande hotel que é uma obra que deve custar em torno de 600 mil totalizando 8 milhões mas concluindo presidente o entendimento nosso é de que a Codemig presidente tem condições de fazer mais e deve fazer mais por Araxá e é esse o nosso sentimento é o sentimento de Araxá que foi traduzido na reunião da Câmara Municipal e é esse o compromisso nosso com Araxá é de votar com Araxá e defender os interesses de Araxá por isso nós fomos contrário ao primeiro projeto enviado a esta casa que foi em dezembro do ano passado 4827 que sendo aprovado transformou-se na lei 22828 e é por isso que nós seremos também contrário ao projeto que prevê esta mudança a lei 22828 que é o projeto de lei 4996 seremos o contrário por entender de que realmente a Codemig é um grande negócio para Minas Gerais não só para o governo atual que foi para os governos anteriores mas que será para os governos futuros e principalmente para os mineiros e mineiras então eu acredito que seria necessário buscar outra saída para o enfrentamento dessa crise e preservar esse bem maior que é a Codemig onde nós temos endereço líquido e certo para buscar e cobrar quando necessário era essa minha colocação muito obrigado deputado Bosco com a palavra deputado Dalmo Ribeiro Silva Muito obrigado presidente Agostinho quero saudar a doutora Sara inicialmente dizer que a sua presença para nós é muito importante a presença de vossa excelência é de uma riqueza extraordinária para nós eu particularmente tenho por vossa excelência um profundo respeito durante longos e longos anos tive a sua inteligência ao nosso lado na CCJ então é um prazer revela nosso caríssimo presidente doutor Claudio Terrão parabenizando pelo trabalho pelas suas decisões corretas transparentes e criteriosas quero comentar o caríssimo presidente Castelo Branco caríssimos colegas a minha palavra acima de tudo ouvi com tanta paciência as colocações brilhantes que aqui foram feitas e vou buscar exatamente a fala do nosso presidente do Tribunal de Contas quando ele manifesta a segurança jurídica do negócio e também da doutora Sara quando manifesta ato nulo não gera direito eu tive o prazer de convidar o presidente da Codemig no ano passado com aval dos meus parlamentares para que vossa excelência pudesse aqui estar explicando o projeto da Codemig e nós tivemos a presença do Luiz Presidente embora não satisfazendo aqui a parte dos deputados e o projeto avançou e de uma forma ou outra muito embora sem coro foi aprovado o projeto conforme sabemos e hoje novamente vossa excelência volta a convite a convite dos deputados e após sua exposição em tanta situação para explicar num verdadeiro malabarismo procura convencer quanto a necessidade desta operação quanto a aprovação da Assembleia Legislativa eu quero dizer que o nosso Estado está vivendo em verdadeiras atrapalhadas há poucos dias tivemos aqui 450 prefeitos aonde o governador os governadores anteriores sempre assinavam autorização empréstimos dotações para a saúde para o transporte e aqui vieram para reivindicar seus direitos quanto ao IPVA na saúde no transporte escolar esse é o nosso governo que estamos vivendo maltratando os nossos prefeitos nas contas públicas e de tantas atrapalhadas todas tivemos o pior o governador Pimentel preferiu rasgar a lei da ficha limpa para emitir um decreto no dia 26 passado autorizando a entrada dos companheiros ficha suja no governo o que já foi praticamente também imediatamente pelo ministério público buscado a sua inconstitucionalidade do decreto mas o que eu quero dizer o nosso líder Gustavo Correia manifesta que um dia muito triste para todos nós eu devo dizer também muito triste para mais nós ainda que a agência de classificação uma das mais conceituadas hoje também rebaixou Minas Gerais pelos seus débitos de 3.1 para 3.2 para 3.1 tendo em vista sua impontalidade estamos sendo rebaixados hoje pela própria agência de classificação enquanto a prefeitura de Belo Horizonte se manteve prefeitura município enquanto o município de São Paulo se manteve e nós estamos sendo rebaixados então eu quero manifestar essa situação é seríssima que estamos vivendo eu sei o esforço que o presidente está fazendo mas não é por aí nós estamos atravessando uma coisa das mais sérias que Minas está vivendo eu quero falar Minas Gerais eu quero falar Minas Gerais dos professores da segurança dos servidores que tudo se cortou corta saúde corta Ipseng corta salário não paga décimo terceiro e agora depois que rapar o tacho através dos depósitos judiciais de venda de fundos agora está querendo com certeza trazer esse novo presente dessa academia que dá 800 milhões ao Estado 800 milhões por ano então o que vamos fazer com isto até onde vamos parar então eu quero manifestar mais uma vez como eu falei na audiência passada como votei contra vou votar contra em caminho contra mas eu quero dizer que as coisas não podem ser tratadas dessa natureza não o governo já arrebentou com tudo que tinha hoje nós não temos nem imóveis mais que foram alienados agora mais essa ainda então eu quero mais uma vez dizer que esta preocupação é muito grande parabenizar o nosso tribunal de contas e fico perplexo como advogado de ver o Estado doutora Sara desafiar o tribunal de contas manda um prefeito desafiar o tribunal de contas vê o que vai acontecer leia de responsabilidade em cima dele e o Estado desafia não culpa as determinações do tribunal de contas como se fosse vamos conversar vamos não tem conversa não não tem reunião não tem que cumprir a determinação tem que convencer o tribunal de contas que ele está certo mas que não está certo nós sabemos o doutor Viana a quem quero mandar um abraço pelo seu aniversário de hoje com o parecer fundamentado o nosso presidente de nossa procuradora do Ministério Público com toda tranquilidade emitiram o parecer fundamentado agora nada disto para concluir mesmo assim o Estado prefere desafiar o tribunal de contas em desrespeito a própria lei de responsabilidade autoridade maior que o tribunal de contas então eu quero mais uma vez manifestar o nosso sentimento de muita preocupação em nome do povo mineiro e nós vamos colocar os prefeitos todos aqui no plenário porque na vez passada nós havíamos combinado com a oposição os nossos líderes estão aqui de apresentação das nossas emendas para garantir saúde a segurança os servidores na hora praticamente nenhuma foi acatada pelo relator isso não está certo não não foi combinado então nós não vamos fazer papel de bobo mas não nós vamos até o fim para demonstrar realmente que o Estado merece respeito isso aqui é uma questão das mais sérias que estamos vivendo o governo está terminando eu mais uma vez eu gostaria de aproveitar que o presidente está aqui dizer ao governador o risco que ele está correndo como vossa excelência também poderão poderão também cumprir inclusive as penas de crime de responsabilidade civil e penal como o deputado Arnaldo já fez colocações aqui cadê a auditoria vai vender como se vende um carro se vende qualquer coisa a preço de banana nós não vamos deixar que aconteça então eu quero parabenizar o nosso tribunal de contas lamentar muito meu caro presidente o desrespeito que o Estado tem feito um verdadeiro desafio que não pode acontecer isso não o Estado deveria inclusive apresentar tecnicamente como vossa excelência mesmo manifestou com as suas argumentações com a doutora Sara manifestando o que nós vamos ter que fazer com os auditores verificando que o momento não é agora não é adequado para acontecer isso então eu quero deixar essa nossa mensagem e dizer que a gente fica mais uma vez preocupado de tudo que o Estado tem realmente feito e o que tem encaminhado esta casa aliás nós somos a minoria mas essa minoria com certeza haverá de ficar na história minoria do bem nós estamos aí perfeitamente do bem mas estamos combatendo um bom combate como disse Santo Agostinho que é o chará de vossa excelência é isso que nós temos que fazer muito obrigado deputado d'Almo Ribeiro pelas suas palavras com a palavra o deputado sargento Rodrigues pelo prazo de cinco minutos presidente eu estava aqui ansioso para poder retomar a palavra já que como autor do requerimento eu e o deputado João Leite que deu origem a essa audiência eu escutei aqui atentamente também o senhor Marco Antônio Castelo Branco com o perdão do trocadilho mais parece Castelo Vermelho do que Branco porque veio aqui fazer uma defesa cega absoluta do governo do PT e acabou não trazendo nenhum tipo de explicação e aqui eu concordo plenamente com o líder do bloco de oposição nessa casa o bloco verdade e coerência porque não acrescentou absolutamente nada mas eu fiz questão presidente de fazer novas indagações de colocar aqui porque falou aqui o presidente Cláudio Contoterrão presidente do nosso tribunal a doutora Sara que foi brilhante na sua exposição ambos sobre o aspecto técnico jurídico e também sobre o aspecto do mérito do mérito também olha o doutor Marco Antônio Castelo Branco no dia 6 de abril publicou um artigo e aqui porque a oposição quer impedir a recuperação financeira do estado abre aspas eu vou ler que trechos da matéria toda sorte de leviandade tem sido levantada contra a operação incluindo aí a tentativa de produzir uma crise institucional entre o governo de Minas e o tribunal de contas do estado crise institucional doutor Marco Antônio Castelo Branco vai criar se o senhor vender a preço de banana a Codemig o senhor não está pensando nas futuras gerações uma empresa pública uma empresa que rende 800 milhões a ano como foi dito aqui claramente eles querem torrar por 4 bilhões uma empresa que tem capacidade de exploração de 400 anos é isso que o governo quer fazer deputado Brusco mais adiante o senhor Marco Antônio diz o seguinte em primeiro lugar não há que se falar na necessidade de nova legislação que permita o processo de decisão já que a lei 22.828 aprovada pela assembleia legislativa em dezembro do ano passado autorizado autorizou o estado a tomar todas as medidas necessárias transformação da Codemig em sociedade economista economia mista estado que a empresa detinha desde 2009 não autorizou todas autorizou a transformar em economia mista sim bem lembrado aqui pelo líder Gustavo Valadares doutor Marco Antônio Castelo Branco se o estado não precisa mais tratar dessa matéria como o senhor mesmo aqui colocou porque que o senhor acha que o governador encaminhou a casa o projeto de lei 4.996 barra 2018 o senhor disse aqui muito ampaçã para melhorar a segurança jurídica não não é por isso talvez o senhor não tenha lido e eu fiz questão de pedir assessoria que levantasse a formação acadêmica do senhor o senhor é engenheiro tem formação na área mineral especialização tem doutorado na Espanha mas nessa área ele não conhece doutora Sara doutor Cláudio Couto Terrão talvez ele não saiba a força que tem princípios da construção e principalmente princípios da administração pública que é legalidade impessoalidade moralidade publicidade eficiência e os grandes e novos administrativistas também acrescentaram razoabilidade talvez pela formação do senhor o senhor não saiba lidar como disse aqui o líder Gustavo Correia o que é o processo legislativo está explicado o Gustavo Correia por que que o doutor Cláudio Terrão ou melhor desculpa por que que o doutor Marco Antônio Castelo Branco ele desconhece ele vem do setor privado e ele está achando que a coisa pública pode ser tratada daquele jeito e não é doutor Marco Antônio Castelo Branco o artigo 14 artigo 14 da Constituição do Estado traz o seguinte dispositivo parágrafo 15 será e aqui não é poderá doutor Marco Antônio será de 3 quintos dos membros da Assembleia Legislativa o coro para aprovação de lei que autorize a alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade de economia mista e de empresa pública ou a alienação de ações que garantem o controle direto ou indireto dessas entidades pelo Estado é salvada alienação de ações para entidades sob o controle acionário do Poder Público Federal Estadual Municipal se o senhor prestar um pouquinho mais de atenção no comando jurídico o senhor vai entender o que eu estou falando mais adiante o senhor Marco Antônio diz o seguinte a fim de preservá-la a direção da empresa acatou a orientação técnica e procedeu o desmembramento da companhia obtendo o registro da Codeng na ajuda comercial eu impetrei uma ação popular doutora Sara para anular todos os atos praticados pela junta comercial porque são nulos de pleno direito porque não tem lei anterior não tem lei que antecede para falar autorizo a cisão dessa empresa e a criação de nova empresa não tem e onde então se nós estamos obstruindo e atrapalhando a recuperação da finança ele está dizendo sobre a tramitação do projeto para que precisa do projeto é óbvio que precisa do projeto é óbvio que precisa de uma lei aprovada pelos três quintos dos deputados e é isso que ele não quer dar o braço a torcer mas também é engenheiro doutora Sara não domina as lidas do direito e principalmente do direito público do direito constitucional que nós aqui enfrentamos constantemente talvez seja por isso que ele acabou escrevendo tanta besteira em sua nota e dizer que é culpa da oposição olha o deputado Gustavo Aladares lembrou do deputado Gustavo Correia se o governo quer fazer gestão que ele aprenda a gerir a coisa pública que ele aprenda que ele não pode aumentar as despesas quando ele já está devendo que ele não deveria criar seis secretarias milhares de carros comissionados que o governador não tem que gastar comprando camarão GG ou melhor GGG para concluir deputado vinho chileno argentino carne de angus que é carne bovina escocesa ele não teria 150 reais o quilo salmão camarão lagosta é isso é porque eles não conhecem gestão mas não é porque não conhece o que não poderia contratar alguém não é isso doutora Sara doutor Cláudio Terrão não é isso é porque eles não têm nenhum tipo de zelo e responsabilidade com dinheiro público eles têm isso na sua no seu DNA o partido dos trabalhadores tem isso no DNA eles estão pouco se lixando para o dinheiro do contribuinte e agora querem torrar a empresa por 4 bilhões uma empresa que gera 800 milhões ano e teria uma projeção de 400 anos de sua exploração então eu finalizo aqui presidente dizendo o seguinte o que o presidente Marco Antônio Castelo Branco veio aqui fazer foi uma tentativa de enrolar um embromeixo porque ele não esclareceu nada ele está convicto que está com a razão ouvindo aqui vários deputados que são operadores do direito ouvindo aqui dois o presidente do tribunal de contas ouvindo a doutora Sara que foi consultora nessa casa que é da área pública que conhece contrariando todos os nossos consultores aqui que tem mestrado e doutorado em direito constitucional e direito público doutor Marco Antônio Castelo Branco o senhor pode conhecer muito da área comercial de onde o senhor veio da mineração da engenharia mas falta o senhor domínio do direito público do direito constitucional o senhor veio aqui não explicou nada pelo contrário o senhor deu uma demonstração clara que o senhor está rasgando a Constituição do Estado rasgando a Constituição da República e está pouco se lixando para a Assembleia para o Tribunal de Contas e para o Poder Judiciário é isso o senhor fez aqui hoje muito obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado Antônio Carlos Arantes pelo prazo de cinco minutos senhor presidente nobres colegas senhores convidados telespectadores também da TV Assembleia o governo fala que tem que precisa fazer dinheiro fazer renda para pagar despesa para pagar dívida para pagar funcionalismo público eu tenho os números aqui inclusive passado o Dr. Sabino nosso competente consultor da minoria em 2014 fechou-se o ano do governo Anastasia com um orçamento apurado de 73 bilhões 347 e 436 73 mas teve uma despesa de 75 503 quer dizer teve um déficit aí de 2.200 só que o governo do estado o governo Anastasia pagava dívidas com o governo federal mais de 5 bilhões ano pagava revijosamente o Pimentel não pagou então quer dizer que poderia ter saneado esses 2 bilhões algo no começo 2015 já Pimentel de 73 foi para 76 só que aí já teve uma despesa de 85 bilhões quer dizer já errou já perdeu o controle da gestão 2016 teve uma teve uma arrecadação de 83 bilhões 900 praticamente 84 e gastou 88 2017 88 bilhões 623 de arrecadação e gastou 98 10 bi de déficit e 2018 agora já vai para 106 bi o que está aqui o orçamento provavelmente deve arrecadar porque só com essas altas dos impostos principalmente de CMS vai impactar diretamente então você pega o orçamento de 2014 arrecadado de 73 bi e vai agora para mais de 100 bi significa que o problema não é arrecadação o problema não é crise financeira o problema é gestão o problema é capacidade de gestão aí eles falavam de déficit e criou o pessoal está falando 7 6 secretarias nas minhas contas são 7 criou 7 secretarias e encheu de gente mas a questão não é só essa isso na casa da gente se você ganha 5 mil 10 mil 20 mil se você não tiver gestão com 5 mil você vive se você tiver gestão com 20 você não vive se você não tiver gestão se não trabalhar muito todo mundo trabalhar economizar e segurar e ter competência no orçamento você todo tanto vira um saco sem fundo este é o governo do PT é bom na teoria e ruim na prática esse governo é muito bom apenas para comunicar fala mentira com força e aí e tem coragem né gente gasta aí bilhões e bilhões 100 milhões de propaganda e coloca lá na Itatiá nas rádios mais importantes inclusive esse dia eu fiquei impressionado falando já da Codenjo o trabalho da Codenjo e nem aqui não passou ainda mas isso deputado Gustavo Correna isto é o modelo um modelo assim um modelo político fadado um modelo falido essa é a realidade nós elegemos 55 deputados no dia que tomamos posse já era o contrário 55 já estava com eles e o pior de joelho de joelho mas não estavam felizes triste o pessoal deprimido não gostava mas está lá não tem coragem de reagir aquele eleitor que votou nele para ele defender o seu direito mas isso não tem acontecido é triste ver nossos companheiros beijando o pé ali a joelhado e aí o governo fica à vontade esse dia eu tenho carona carona não o ministro foi visitar São Sebastião do Paris o ministro da educação levando graças a Deus uma universidade federal para lá Mendonça através do deputado federal Carlos Médio eu fui lá no aeroporto aí eu comentei que o governo aqui está confiscando o ICMS o IPVA saúde mais de 4 bilhões de saúde vai para o indiente eu falo assim não deputado mas isso é isso isso é crime isso cassação imediata afastamento imediato feminista esquece Minas Gerais nem na Brasil aqui é outro planeta aqui não tem isso não aqui o cara deita e rouba porque a turma está no está no de joelho essa é a realidade por isso que eles querem vender uma empresa que vale bilhões e bilhões e bilhões venda é nada aí tem coisa gente tem coisa pode ter certeza além disso o que me surpreende nesse governo é o tanto que é um governo realmente privatista ao extremo e sendo que na ideologia petista era para ser o contrário chegou a querer privatizar e agora inclusive aprovando esse fundo aí dos investimentos corre-se o risco de nós termos mais uma vez nossos imóveis sendo vendidos queria privatizar a escola onde eu estudei na minha cidade jacuí nós lutamos aqui não deixamos vender a escola paraíso a minha terra também onde eu moro todas as cidades as escolas postos de saúde queria vender tudo para pôr a mão no cacau e gastar mal como você vê aqui o orçamento muito maior não tem nenhuma correção que chegue do orçamento anterior ao atual que dê tanta arrecadação porque aumentar principalmente os impostos mais de 180 produtos aprovados pelos deputados nesta casa que é onde tudo que vem de impostos eles aprovaram o ICMS hoje tem uma energia mais cara do Brasil aprovada que nesta casa o ICMS pelos deputados da base nós votamos contra e agora o tema querendo privatizar Furnas o nosso belo lago de Furnas o pimentel quietinho caladinho quer dizer porque ele é a favor para concluir deputado então deputado Agostinho esse é um governo realmente que se deixar ele vai entregar tudo agora se você vender uma empresa deficitária difícil de gestão complicada sem futuro normal estamos aqui para provar agora vender nióbio o nióbio é uma minério raríssimo no mundo 90% do minério do nióbio do mundo é nosso e nióbio se usa em alta tecnologia nas empresas de alta tecnologia produtos de alta tecnologia então o mundo precisa de nós precisa do nosso nióbio e nós vamos dar para eles e eles vão ficar 400 anos aí ganhando dinheiro nas nossas costas essa é a realidade então deputado você pode ter certeza que não tem pimentel preocupado com o povo não está preocupado em pagar funcionar isso não existe mas nenhuma está preocupada com a sua reeleição e aí está cheio de deputado aí já oferecendo verba sabe deputado semana eu rodei para o sul de mim umas 12 cidades lá deputado como você vai pôr aqui o outro deputado vai pôr tanto mas não tem não mas vai vender a pandemia vai ter vai ter 5 cada deputado vai ter 5 milhões mas eu não vou vender o meu voto eu não vou vender o meu voto pode ter certeza disso sabe deputado não tem esse negócio de 5 milhões 10 milhões eu não vou vender o meu voto eu vou votar a favor do povo mineiro porque isso é nosso patrimônio estou encerrando senhor deputado então ao invés do deputado do governador enxugar a máquina eu sou defensor ferrenho do campo eu sou da roça eu nasci criei fui presidente da associação virei prefeito deputado defendendo produtor rural defendendo renda desenvolvimento do povo mineiro porque o PIB brasileiro que está aqui que faz o Brasil ficar de pé do campo mas aí ele criou duas secretarias da agricultura gente hoje ele não precisa mais do que uma é para um cara competente sério lá que dá conta não, mas tem duas tem que ter a turma lá do desenvolvimento agrário para colocar dinheiro na mão da turma do sem terra falou-se aqui o da CEMIG o deputado falou assim a CEMIG não sei o que está pondo energia está pondo sim lá para o movimento sem terra na cidade de campo do meio sem nenhum documento nem é um assentamento é área invadida por paulistas lá da cidade de Campinas e da cidade de próximo dia Campinas ou Estolândia tudo de carrão e o governo pondo energia elétrica pondo água da Copa faltou água para o fazendeiro lá tal de Silvio Neto que estava aqui pichando pichando aqui o prédio da Carmelúcia essa turma do lado do campo do meio pichando aqui o prédio esse pessoal achava não tem nenhum documento se os produtores precisarem colocar energia ele precisa de um pacote de documento e a CEMIG gasta um ano para colocar a CEMIG vamos para ele o pessoal do sem terra vai e coloca energia e o tribunal de justiça inclusive com a mim Minardo fazendeiro mas não adiantou nada então é isso sabe o Gustavo nós estamos aqui brigando lutando mas está fazendo do mesmo jeito vai fazendo vai tocando vai patropelando porque a maioria é deles a maioria está de joelho essa é a verdade então gente temos que apelar sim o deputado Sargento Rodrigues já entrou e vamos entrar juntos ação judicial porque no voto realmente a não ser que nós consigamos mudar a cabeça da maioria desses deputados meus deputados você que é lá de Araxá você que conhece sabe a riqueza do que vai ajude-nos ajude-nos a convencer esses deputados que nós estamos entregando nosso patrimônio e nós não podemos isso aqui isso é raro então então encerramos a verdade é essa precisamos enxugar a máquina precisamos tomar ações pesadas de contenção de gastos e pôr gente competente nos lugares certos não dá pra pôr as pessoas que eu vejo aí tem gente que comanda determinadas secretarias exemplo secretarias de desenvolvimento aí põe um cara do PC do B PC do B é contra o patrão gente ele é contra o empresário é coisa quem investe é do PC do B é o secretário de desenvolvimento econômico aí eles o governo nesses três anos falando mal do nosso governo deputado Gustavo porque nós criamos um regime especial pra atrair empresas pra gerar desenvolvimento econômico do nosso povo de Minas e gerou milhares só na minha cidade São Sebastião do Paraíso nós conseguimos levar empresas importantes pra lá aí e pau nesse programa que isso é ruim que isso faz mal que isso está errado que isso vai só pra prestigiar os amigos e aí os empresários afastaram hoje eu estive aqui com um empresário grande Uberaba montou a empresa dele e garapava é só pular o raponte por quê? porque em Minas não tem jeito é complicado agora uns 20 dias atrás chama-se o povo lá no palácio e vamos regulamentar o regime especial depois de três anos depois que as empresas foram embora depois que as que iam vir que não vieram aí já foi aí Inês é morta essa é a realidade então não vamos vender o nosso voto por emenda por valores qualquer valor o valor maior é a dignidade do povo mineiro muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes passamos então as considerações finais pediu a palavra o conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais doutor Cláudio Couto Terrão presidente deputado Agostinho Patrus demais deputados apenas para mais uma vez colocar o Tribunal de Contas à disposição dos senhores parlamentares desse parlamento da Codemig como temos feito do governo o que nos interessa é continuar contribuindo tecnicamente para elucidar da forma mais transparente possível essa questão que diz respeito à avaliação desse processo que precisa passar evidentemente aqui pela aprovação política da casa decisão e venda das ações da Codemig apenas nesse sentido para registrar mais uma vez o nosso dever de estar presente e nesse sentido agradecer o convite muito obrigado doutor Cláudio Couto Terrão pela participação pela presença aqui sua presença e muito agradeceu o nosso debate passamos agora a palavra à procuradora do Ministério Público de Contas doutora Sara Andrade Duarte presidente eu queria só prestar um esclarecimento é com relação aos valores que são oferecidos em razão da sociedade em conta de participação que a Codemig tem com a CBMM em 2015 conforme os demonstrativos contábeis esse valor foi de 938 milhões de reais em 2016 foi de 738 milhões de reais então aquela conta que eu fiz de 815 milhões são a média dos últimos 3 anos a sociedade em conta de participação a previsão dela devia ganhar até 2033 mas há a previsão de renovação e é importante destacar que a previsão de exaurimento da mina é de 400 anos era só isso presidente eu agradeço muito o convite de ter participado dessa reunião muito obrigado doutora Sara por sua participação por trazer também informações tão importantes ao debate nesta casa com a palavra para a resposta às indagações dos deputados doutor Marco Antônio Castelo Branco presidente da Codemig senhor presidente Agostinho Patruso senhor conselheiro Claudio Terrão senhora procuradora do ministério público com a doutora Sara senhores deputados que permanecem no plenário muito obrigado pela presença dos senhores é muito importante poder fechar essa audiência pública com a presença dos senhores aqui eu quero ser breve e tentar responder todas as questões com relação a operação de autorização de venda das ações que culminou na lei 22.828 que foi aprovada nessa casa com o coro de que não atendeu os três quintos eu quero lembrar a todos os senhores inclusive alguns deputados que já se retiraram que no dia 4 de setembro de 2009 a Codemig teve a sua natureza societária alterada ela foi alterada com autorização dessa casa e que se culminou na lei 18.375 essa lei autorizou o governo o poder executivo na época de mudar a Codemig de uma sociedade de economia mista para uma empresa pública e não passou pelo colo qualificado como previa o artigo 15 e por que que não passou e por que que não precisava passar pelo coro qualificado isso é muito importante nós todos aqui dizer esse coro foi introduzido pela eu fui aqui criticado porque eu não sou realmente jurista mas eu tenho uma excelente equipe técnica que me ajuda a emenda a constituição do nosso estado a emenda número 50 de 2001 ela introduziu a questão do coro e falo e a exposição de motivos é muito clara a exposição de motivos diz assim pretendo com a proposta de emenda constitucional que introduziu o coro qualificado e a necessidade do parlamento falar mais alto do que normal que qualquer iniciativa futura de privatização dos serviços públicos essenciais ao estado seja exaustivamente examinada através do estabelecimento de coro especial para a voação das leis autorizativas e ao mesmo tempo que haja maior controle do poder legislativo essa emenda constitucional que gerou o coro qualificado no artigo 14 da nossa constituição você me permite isso o senhor está colocando foi a fundamentação da emenda constituição é isso essa aqui foi a fundamentação eu vou terminar para o senhor ela foi votada em dois turnos aqui o parecer então a emenda veio para alterar a constituição nossa do nosso estado exigindo o coro qualificado que modificou o artigo parágrafo quinto artigo décimo quarto parágrafo décimo quinto alterou ele e nós temos o parecer da comissão especial do relatório que é muito claro que é muito claro visa realmente a alteração constitucional e o coro qualificado assegurar ao poder legislativo aos senhores o controle do bem público quando se diz respeito a alienação a privatização a transferência da soberania pública para o setor privado por isso senhores deputados por isso que os senhores mesmos na lei 18.375 no dia 4 de setembro de 2009 autorizaram a modificação do quadro societário da natureza societária da codemiga com um coro simples foi essa fundamentação que está correta e é a mesma que embasou o coro legislativo na lei 22.828 eu vou dizer só para fundamentar não a nossa arrogância em relação ao processo legislativo longe disso de nós de respeitar o devido processo legislativo e toda a experiência da assessoria técnica dessa casa que autorizaram e que avaliaram o procedimento parlamentar no momento da aprovação da lei esse é o primeiro ponto que é muito importante nós não estamos privatizando a codemiga nós não estamos alienando o controle estatal nós não estamos transferindo a soberania do bem público para o privado por isso por isso está fundamentado a aprovação como ele se deu eu só queria fazer um adendo a vossa excelência que o vossa excelência se esqueceu naquele ano não tinha os painéis eletrônico que a votação era simbólica então vossa excelência não pode afirmar se havia o código qualificado ou não para aprovação da matéria só fazendo esse adendo e gostaria que o senhor também citasse os outros artigos da mesma lei que o senhor referiu porque tem outros artigos mais tem sim tem várias a lei a lei 18.375 ela alterou algumas funções da codemiga também naquele momento e ela termina pedindo a autorização quer dizer o parlamento concedendo a autorização ao poder executivo para transformar a empresa numa sociedade de uma empresa pública ou eventualmente ele até diz lá poderia ser uma sociedade limitada que naquele momento fez esse sentido então só para entrar nesse processo a outra coisa então nós não estamos fazendo alienação a cisão ela tem um processo um objetivo de valorização do patrimônio e o estado continuará oferindo uma parte majoritária nos lucros do nióbio 70% através da codemiga que ela tem 70% hoje tem tudo porque o estado tem 30% e a codemiga tem 70% da codemiga quem vende as ações da codemiga não é a minha pessoa não é o presidente da codemiga é o estado de minas gerais é o governo de minerais que é detentor dessas ações só para explicar mais um ponto bem rápido porque a hora já está avançada o deputado Arnaldo Silva levantou a questão da comparação do valor da codemiga com a alienação dos 30% das ações da CBMM em 2011 só para dizer que 22,5% do lucro do minóbio foi o que foi vendido naquela época foi vendido naquela época quase uma codemiga inteira então tem de ficar claro naquele momento que foi vendido por 3 bilhões 850 milhões de dólares foi vendido 22,5% do lucro do nióbio que corresponde praticamente ao valor da codemiga inteira que se aproxima dos 12 bilhões de reais que nós alcançamos quando conseguimos fazer e mostramos que a cisão ela é proveitosa com relação a questão da contribuição da codemiga para o estado e da codemiga para o estado ela vai continuar existindo ela vai existir e tem sido feito pelo governo Fernando Pimentel desde o primeiro dia da nossa administração eu só queria deixar aqui claro para os senhores deputados que de 2008 a 2014 2008 a 2014 o total da receita bruta e aí é muito importante a gente diferenciar o que é receita bruta e da receita líquida nós recebemos mesmo em torno de 800 milhões de receita bruta do nióbio só que paga-se 30% e ainda 4% de imposto de renda então todo ano tem de deduzir dos 800 bilhões 800 milhões 200 e poucos milhões de imposto de renda e está especificado lá na nossa na nossa demonstração entram 800 saem 200 e poucos são os valores do imposto de renda como a gente paga esse imposto de renda só uma vez ao ano no mês de janeiro em relação ao ano anterior reza o contrato da sociedade de conta de participação que nós oferimos o valor bruto ao longo de 12 meses e em um mês a gente vai e paga o valor do imposto de renda de uma vez só então o valor líquido que é muito relevante não vamos me expressar mas é em torno de 600 entre 540 600 dependendo de como está o valor do nióbio só para expressar mas de 2008 a 2014 a Codemig pagou dividendos para o Estado um total de 583 milhões 583 milhões de reais lá mas se você fizer a conta das operações de integralização de capital em dinheiro que o Estado fez na Codemig ele tirou 583 dividendos botou 1 bilhão e 43 milhões de aporte de capital na Codemig tirou o dinheiro do bolso dos impostos e aportou capital em caixa lá dentro e teve uma redução de capital ou seja tirou um pouco mais que é 342 milhões eu sei deu um saldo de 120 milhões de reais ao longo desses anos que foi a quantidade líquida que o Estado teve de colocar dentro da Codemig para fazer os projetos que nós não vamos entrar na seara das escolhas daquela época de 2015 a 2017 a Codemig transferiu para o Estado de Minas Gerais 361 milhões de reais de dividendos que é a maneira correta de uma empresa pública de direito privado a empresa deve uma sociedade anônima deve alimentar com fundos o seu acionista através de dividendos de dividendos convênios de obras públicas não é o mecanismo adequado para uma sociedade anônima atender o seu acionista mesmo que ele seja único mesmo que ele seja estatal por conta das questões fiscais então eu quero só agradecer a todos os senhores ao senhor presidente dessa sessão a todos os senhores deputados dizer que no processo democrático é extremamente importante ouvir a crítica e o clamor de todos os mineiros e dos representantes daquela parte que não votaram no nosso governo e dizer nós estamos fazendo o melhor para a população desse Estado que é assegurar nesse momento um mecanismo de receita de capital que permita principalmente a parcela mais pobre desse Estado superar um momento de constrangimento econômico que nós todos vivendo e que com toda certeza vai passar nós não vamos ficar isso e a questão estrutural porque que nós estamos gastando mais do que arrecadamos que é verdade é a pura verdade é uma questão que a sociedade brasileira e nós mineiros temos uma contribuição adaca que é resolver o problema previdenciário no nosso país o Estado de Minas Gerais vai gastar em 2018 em 2018 vai pagar 22 bilhões de reais de pensões de aposentadorias e tal e vai conseguir ter uma arrecadação patronal de empregado de apenas 5 essa é uma questão de fundo é uma questão política é uma questão que toda a população a sociedade deve compartilhar da solução e deve ser discutida sem preconceitos mas também ser acordado com os mais interessados os aposentados os pensionistas precisam ser também considerados nesse processo o grande problema que nós todos vamos ter de enfrentar no futuro é como prover essa questão previdenciária e não vai ser com imposto só de ICMS porque a capacidade contributiva do setor econômico é limitada muito obrigado aos senhores muito obrigado ao senhor deputado serei breve muito obrigado presidente Marco Antônio Castelo Branco indago aos deputados ainda desejam fazer só uma uma palavra deputado Gustavo Valadares seria muito seria pretencioso se falasse em correção mas ponto de vista diverso diferente o artigo o artigo 14 parágrafo 15 ele trata claramente será de 3 quintos dos membros da Assembleia Exativa o quórum para aprovação de lei que autorizar a alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade de economia mista e de empresa pública com a alienação das ações que garantem o controle direto ou indireto das entidades pelo Estado o que aconteceu em 2009 que foi citado pelo senhor foi ao contrário a empresa era uma empresa de economia mista e ela voltou ela se tornou uma empresa pública então o controle societário passou por parte do Estado passou a ser ainda maior ele passou a ser 100% detentor das ações da economia o único dono agora em dezembro passado voltamos a empresa como de economia mista isto não é questionado por nós só que o que está sendo tratado e discutido o que deve ser discutido o que está sendo discutido aqui hoje é uma cisão é diferente aí nós devemos nos reportar ao parágrafo ao artigo 14 parágrafo 15 para irmos ao quórum qualificado então há uma diferença daquilo que foi discutido e votado com o quórum simples em 2009 o Estado já tinha um controle majoritário passou a ter todo o controle ser o único dono da empresa no final do ano passado fizemos essa modificação mas continuou com o controle agora é cisão então neste caso continuo com o controle neste caso eu estou eu estou eu acho que o correto seria e será a aplicação do quórum qualificado agradeço a presença dos convidados dos parlamentares e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura